Olá pessoal, bem-vindos ao Space Orbit. Estamos aqui para um dia muito incomum. Até com o pessoal do chat que estava falando, o Bruce Willis hoje estaria orgulhoso de nós aqui. Porque hoje o ser humano vai pegar uma sonda e vai dar no meio de um asteroide. E a gente vai falar tudo sobre isso porque a DART, hoje a Double Asteroid Redirect Test, colidirá com um asteroide. E a gente vai acompanhar tudo isso, inclusive de acordo com a NASA, com imagens ao vivo. Então não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e clicar no sininho para não perder nada do que acontece neste canal maravilhoso. Lembrando, você pode sempre contribuir com a gente mandando o seu superchat, o seu Pix Orbit ou tornando-se membro a partir de R$2,99 a mês e ter benefícios exclusivos. Que tipo de benefício, Pedro? Você pode ganhar Orion durante o lançamento do SLS, que a gente vai falar que agora não sabe quando vai ser. Outro tipo de sorteio de coisas que a gente vai fazendo aqui, além de outros benefícios exclusivos dos membros que tem, que são muito bacanas. Tá certo? Lembrando, o nosso Pix está aqui na parte superior, no QR Code ou no canal spaceorbit.gmail.com. E o Lucas Quereves já abriu o seu abraço do Superchat falando, avisa a Ludmilla que é hoje. É hoje, opa! Então, outra coisa, lembrando que temos a nossa loja do fogueteiro em spaceorbit.com.br Onde você encontra os melhores produtos espaciais, como as nossas miniaturas. Tá bom? Temos o nosso SLS, a nossa Mini Dragon, tá bom? O nosso Falcon 9 e a nossa Special Edition, que agora tem um preço novo, tá bom? Está a partir de R$199,00. Você consegue pegar esse produto maravilhoso. O nosso SLS está quase lá. Estamos com quase todos os que foram pedidos feitos já. Falta apenas agora a caixa, tá bom? Que logo menos está pronta também. Beleza? E na nossa área de camisetas, lembrando, temos a camiseta nossa nova do ônibus espacial. Tá? Essa camiseta linda, maravilhosa. Você já pode pedir essa camiseta. Já está em produção a camiseta. E assim que chegar aqui nas estruturas aqui do spaceorbit, nós enviaremos para vocês o quanto antes. Tá bom? Então aproveita, já reserva a sua, que ela está bonita demais. E vocês vão adorar levar o ônibus espacial no peito de vocês. Tá bom? Lembrando aqui também dos nossos patrocinadores, o pessoal da Creality 3D, a maior fabricante de impressoras 3D do mundo. E é parceira do spaceorbit aqui na nossa produção, dos nossos colecionáveis espaciais. Tem um link na descrição para você conhecer as impressoras da Creality. Duas delas, tem dezenas de impressoras para todos os tipos. Até para você que quer coisas industriais. Mas hoje recomendamos a Ender 2 Pro e a Ender 3 S1, além dos filamentos da Creality. Link na descrição com o cupom dos nossos amigos da loja 3DPA, que tem lá para você poder comprar com desconto. Além dos que são nossos parceiros aqui, loja da 3DPA. E também estão sempre ali com ótimas ofertas e um excelente atendimento para você que quer comprar acessórios, tudo mais relacionados ao mundo do 3D. Terminando agora, os nossos amigos da Volt 3D também tem cupom para vocês na descrição, tá certo? Para você comprar os filamentos da Volt 3D para a sua impressora a partir ali de um valor muito bacana e com 5% de desconto em todo o site. Então vai lá, Foguete5off é o cupom, beleza? Último, útil, agora prometo o último recado. Aplicativo do Spaceorbit, quando lança, a melhor forma de você ficar antenado em tudo que rola no mundo dos lançamentos espaciais, tá certo? Você baixa na sua loja de aplicativo, tanto faz qual seja a sua, só não tem para o Windows Phone, por favor, mas tem para o Android, tem para o iOS, tem para o iPhone. Você baixa lá e a gente te avisa quando começa os lançamentos, você tem informações e muito mais, tá certo? Baixa quando lança que você vai ficar por dentro e não vai perder mais nenhum lançamento, beleza? Muito bom, vamos ver aqui quem está aqui comigo no dia de hoje, Cristian Guedes, salve! Cesar Augusto, salve para você! Ô Cezinha, tu pegou a camiseta do ônibus espacial já? Eu não vi teu nome lá. Menoff, salve para você! Space Peak, será que alguém vai mandar um Orbit hoje? Opa, salve para você! HiBob para o Luciano Alves e o Mero Montana, salve para você! Normalíssima, oi gatinho, olha só! Italo Rosenberg, nosso membro, salve! Jardel Daniele, salve para você! Fernando Laranjera, salve! Wanderson Costa, salve! Rodrigo Bondesan, salve para você! Lince KRT, salve! Lucas SS, salve! As Pogatoba falaram que acabei de receber o aviso no Quando Lança, salve, salve! Muito bem! Ó, tem mais aqui o Fábio Henrique, Roberto Filho, Presley Júnior, normalíssima, oi gatinho, é meu bordão! Ah, tá bom, tá bom! Ainda não peguei a camiseta, ah tá, porque eu achei estranho, você sempre pega, não pegou dessa vez, mas a gente lembra aqui, você vê? Manda um abraço para o meu filho Marcelo e minha sobrinha Laura, salve para a Laura e Marcelo aí do Frederico, muito bem! Já temos piques aqui? Já tem um piques aqui de R$3,14 do Luciano de Souza, mandou um pique, muito obrigado! O Italo Rosenberg mandou aqui R$0,01 de piques do Ultramuquirana, o Roberto Filho mandou R$0,06 de piques do Ultramuquirana, muito obrigado! E o Fabio Fueriri, perdão, mandou R$6,66, muito obrigado pela contribuição pelo piques cavalístico, muito bem! Salve para o Albert Anício, muito bem! Salve Everaldo Gomes, muito bem! Pelo quais motores do Delta IV Heavy? A potência dele é muito alta? É, já que apenas um motor por booster, não, é bem alto, cara, o motor é bem grande! Fala, Pedrão, fui comprar as coisas, salve e tive problema com o meu piques! Eita, Wesley! É você que estava falando comigo, não era Wesley? Deixa eu ver se foi você que estava falando aqui! Deixa eu ver... Não, não era... Mas pega lá, cara, aproveita e pega lá, tá? Deixa eu ver aqui... Deixa eu ver aqui... Vanderlane, salve para você! Pedrão, o que tu acha de colocar um efeito para o top piques do dia? Cada vez que subir, tu coloca o efeito tipo de sinal, algo assim... Eu estou pensando em fazer algo do gênero, mas também não quero transformar, enfeitar a fusca demais, não! É... Eu também, pô, o meu piques não querendo... Então, porque meu celular não está notificando, cara! Eu recetei o celular e não adiantou porcaria nenhuma, cara! Deixa eu abrir aqui o Nubank! Tiago Martins Augusto, salve para você! E o SLS, vamos falar dele já já! Gustavo Henrique, salve para você! Hoje vamos vingar os dinossauros! Ai, 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 vamos lá! Rosana, salve para você, minha querida, que estava aí desde cedo! Muito bom! Vamos ver aqui, chegou... Tem um piques aqui de quem? Do... Do... Cristiano Mota Guedes, mandou um centavo aqui para a gente! Muito obrigado pelo piques ultramo, querendo! Salve para Yasmin Maisonave, que é super sua fã! Salve para ela! Bom! É... Muito bem! Salve para o Tiago Grigolati! Vamos lá! Salve para o Tocantins do Matheus Pessoa, que mandou dois reais aqui! Muito obrigado! Valeu! É... E aí, Pedrão, seu canal é maravilhoso! De onde você é? Sou de São Paulo, Túlio! Obrigado aí! Pela presença! Germânio mandou o mensagem dos membros, 17 meses de membro! Caraca! Salve! Trabalho com aplicativos por Web3! Quando lança, está muito bom! Parabéns! Aguardando a coleção do NFT! É... Ó! Já temos data aí! Logo menos! Novembro! A gente vai lançar! Novembro? É! Novembro! Novembro! Vai ser o lançamento da coleção! Tá pronto, tá? Só para avisar vocês! E vai ter vários benefícios, tá? Vários benefícios mesmo! Você vai poder ganhar coisas da loja do Space Orbit! Vai ter... Puts, cara! Vai ter uns benefícios muito maneiros mesmo! Tá? Não é só a arte digital que você vai receber! É tipo um pacote de coisas! Manda a gente para o Antônio Evangelista! Que hora vai ser o impacto da nave? Então... Deixa eu até pegar aqui! Porque eu estou com a live da arte aberta! E aqui vai ter um live feed aqui! Tá? É... Deixa eu só ver o horário certinho! Ó! O impacto vai ser às oito e quatorze! Tá bom? Oito e quatorze! A gente vai ficar de olho nas duas transmissões, tá? Da NASA aqui! Tá bom? Essa aqui é a câmera que eles estão falando que vai ser ao vivo! Que é a câmera da NASA mesmo, tá? Salve para o Daniel Chiquitinho! Muito bom! Antônio Evangelista! Boa noite! Pedrão! Que hora vai ser? Já li isso aqui? Salve para Sete Lagoas, Minas Gerais! E Nerd aos 50 é o seu nome! Valeu, Nerd aos 50! Obrigado! Tamo junto! Pedrão! Conversei com o documentarista francês aqui em casa! E ele me disse que a Arena Space tem muitas vagas! Mas quase nenhuma mão de obra! É... Então... Vai lá! Aproveita, cara! Queria muito uma live importante como essa com você! O Sacanio! Opa! Grande abraço para o nosso querido Sacanio! O Serjão! Douglas falou aqui... Como vai ser o evento? Vai ter a imagem? Vai ter imagem, cara! Eles estão falando que essa câmera aí vai ficar ao vivo, cara! Vamos ver! Vamos ver! Agora está só esperando a NASA aí! Tá? Em Espanha, sabe que hora? O Alessandro falou aqui... Acho que vai ser às... Uma e pouco da manhã, eu acho! O que acontece com a missão falhar? Se ela falhar, o negócio não estoura! Olha que legal! Salve para o Felipe Stipe aqui da equipe de Space Warbit! Muito bom! Karina Ducati, salve para você! Ó! Gustavo Borba, salve! Salve para a equipe do meu irmão, que você achou o nome dele? É a da equipe... É a equipe... É a equipe... Cão! Ok! Bom! Equipe Cão da... Provavelmente é a zoeira também! Viu a nova loja Starlink? Viu? Essa não é boa não, cara! Tem melhor! Tem melhor! Essa daí não é boa, se for para ser a zoeira! Vai ter alguma explosão? A princípio... É... Não vai dar para ver! Vamos lá! Começou a transmissão da NASA aqui! Salve para o nosso karaokê de Angola! Muito bom! Ó! Essa aqui é o que eles estão falando, que é a câmera... Ar vivo! Tá? É... Pedro, bom trabalho! Veio a mim! Muito bom! Aleph, salve aqui! A quem todos está assistindo! Boa noite! Vamos que vamos! Olha o bicho vindo! É isso aí! A imagem ali, ó! Piquititico! Piquititico! Tá? Tá bem... Bizarro isso! Mas vamos lá! Vamos acompanhando! Pacto vai ser depois de quanto tempo? Cara, vai demorar uma hora e... Um pouco mais de uma hora ainda! Tá? Vamos botar aqui um cornômetro! Ah... Vamos ver aqui... É... Verdade! Quando o lance está bom demais! Estava na rua, vi a notificação me correndo ver a live! Isso aí! Você viu? Você viu? Imagina do nada a live começa aí, narração, salve, salve! Estamos aqui em mais uma gameplay! Nossa! Ó! A gente tem um anúncio para fazer hoje aqui, bacana! Antes disso, você por favor, deixa o seu like! Estamos com mais de 600 pessoas aqui! Que a gente fez um concurso cultural aqui, para as pessoas participarem do Happy Hour do Space Orbit! Tá bom? Participar desse dia tão importante aqui para a gente! E ontem acabaram as inscrições do nosso Happy Hour aqui! E hoje a gente vai anunciar os vencedores! Tá bom? A gente vai anunciar os vencedores! Tá certo? Já temos os vencedores aqui! Tá bom? E vai ter também uma lista de reserva! Tá bom? Caso alguém não possa ir! Tá certo? Então, a gente vai esperar mais um tempo! Tá? É... Talvez depois do impacto, tá? A gente vai fazer o anúncio! Pode ser? É... Caso a gente ver aqui que o negócio vai enroscar um pouco, a gente faz o anúncio antes! Beleza? É... O direcionamento do foguete adicionado por aí... Ah... Aí tem que ver o algoritmo, cara! O algoritmo que vai fazer esse cálculo ali! Tá? Salve para a Praia Arroia Odissal, do Esquilo, Rio Grande do Sul! Acompanha na live com a família! Boa! Pedro Santos, salve para você! Pedro Kep usa para o... O... Contador de tempo! Por ora eu uso um que chama SNES, tá? Mas eu tô... A gente tá desenvolvendo um próprio aqui! Pra poder usar, tá? Tá desenvolvendo um... Um nosso mesmo! Porque esse que a gente usa aqui, ele não atende muito bem ao... Ao que a gente precisa para os... Para as lives, tá? Ele quebra um bom galho, mas... Não resolve, tá? Deixa eu só bater aqui o relógio com a NASA... Tá falando 101 minutos ali... É um pouquinho mais do que tá aqui... Show! Vai ficar quase batendo ali... Mais uns 30 segundos aqui... Espera aí... Vai, meu filho! Opa! Aí... Então vai dar por muito pouco aqui, hein? Então vai falar... Realidade sincronizada... Por causa de... Dois segundos... E aqui passou... Ah, não! Aqui... E 0,2... Sei lá! Tô chutando aqui, gente! Só pra ver se eu acerto! Não, não, não... Um segundo! Aí, agora bateu! Salve para o Edson Jr! É... Quanto tempo é o impacto? Já está na tela agora... Agora está na tela... Tá? Já está na tela... Deixa eu ver aqui... Que asteroide é esse? É o... É um sistema binário... Tá? É... Deixa eu só pegar aqui... Eu sempre confundo... Qual é o Dimorphos... Qual é o Didymos, tá? Então... Eu preciso sempre ler... Porque pra não falar bobeira... Tá bom? É... Já vou acerar aí... Só pra pegar aqui... O impacto vai ser no... 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 O conjunto Didymos... Dimorphos... Pera aí... Impacto... No Didymos... Dimorphos, tá? No Dimorphos... O Didymos é o maior... O Dimorphos é o menor... Essa imagem ao vivo... É... Essa é a câmera da máquina? Sim? Você pode falar detalhes da missão, por favor? Sim? Vamos falar sim... A missão de hoje, gente... O objetivo da DART... Da Double Reject Asteroid Test... É... Desviar... Um Asteroid... É um objetivo muito básico, né? Então... Se você parar pra pensar, cara... O... A Terra é um lugar muito... É... Como que chama? Fanage... Né? Assim... A menos que vocês conheçam outros lugares no mundo que tenham... É... Que tenham... Outro lugar com vida, né? Mas por hora a gente ainda não conhece... Tá? Então... É... Nisso... A gente precisa começar a... É... Tentar... Entender como desviar um asteroide caso seja necessário... Porque não é uma questão de se... É uma questão de quando... Tá bom? Todos os dias caem milhares de toneladas de rocha na Terra... Tá? 24 horas por dia tem alguma coisa caindo na Terra... Tá bom? Só que isso são coisas irrelevantes... E aí a gente tem ali a DART... É... Que vai fazer essa... É... Esse estudo... Então o que ele vai fazer? Ele vai... É... Esse lançamento foi em novembro do ano passado... A gente acompanhou... Foi no dia 24 de novembro... A gente acompanhou esse lançamento aqui no Space Orbit... Tá? E aí... Eles vão... É... Foram calibrando o nosso querido... Ah... Nossa querida DART... Pra bater no Dimorphos... O Dimorphos é um sistema binário com o Didymos... Que é esse... Que parece um dado de... De... Como chama? De... RPG... E eles vão bater nesse Dimorphos aqui... A uma velocidade de aproximadamente 7 km por segundo... Tá bom? Aí você fala... Nossa... É rápido pra caramba... Olha... Isso aqui... Vai ser o suficiente... Pra diminuir a... Ó... Órbita dele em questão de milímetros... Tá? Mas com isso vai ser possível... De... Observar... Então o que eles vão fazer? O asteroide vai estar vindo pra cá... Tá? E a DART vai estar vindo pra cá... E eles vão colidir... E aí quando você colidir... Você vai perder... Vai tirar um pouquinho... Vai muito pouquinho... Dessa velocidade do Dimorphos... E ele vai fazer basicamente isso aqui... Ó... Vamos dizer assim... Vamos exagerar pra caramba... Tá? Tá bom? Estamos exagerando pra caramba aqui... Ele vai... Essa órbita dele vai ficar menor... Em relação ao Dimorphos... Porque ele vai perder velocidade... Tá? Então se a gente fizer um pouquinho mais bonitinho... Tá? Vamos dizer que seja assim... Não é assim... Tá? Isso é só uma representação... Então essa órbita vai ficar menor... Tá bom? Pra que isso? Pra saber... Se o objeto... Se... Quando a gente desviar... Então vamos supor que tenhamos a Terra aqui... Né? E aí a gente tem um asteroide aqui... Que ele vai cruzar com a órbita da Terra... Num determinado tempo... Tá? Então tá vindo aqui o senhor asteroide aqui... Bonitinho... E aí quanto que a gente precisa... Bater com energia nele aqui... Por exemplo... Dessa forma e tal... Ou pra ele vir pra cá... Ou pra ele vir... Pro outro lado... Tá bom? Então isso aqui é um teste... Que até o Skyflock falou... Um teste... De defesa planetária... Ou seja... Uma forma da gente estudar... É o quanto é... Necessário... De energia... De trabalho... De dificuldade... Pra gente... Desviar um asteroide... Caso seja necessário... Tá bom? Porque... Se a gente faz essa missão... Por acaso... E ela não desvia o asteroide... Como a gente espera... Por mais que... A gente vai falar... Opa! E agora? O que a gente vai fazer? Né? Então... Esse é o objetivo principal dela... E esse Licia Cube... Aqui é um... É um... É um CubeSat... Que vai fazer imagens... Desse impacto... Tá? É um... É um CubeSat italiano... Tá bom? Então essa aqui... São as principais informações da arte... Tá? O impacto vai ocorrer a cerca de 11 milhões de quilômetros da Terra... Tá bom? Ah... Deixa eu ver aqui... Vai mudar a direção do planeta... Dos ETs... E eles vão ficar bolados com a gente... Não... Não é pra tanto... Boa noite Pedrão... Dia chuvoso de missão de Dart... É... Hoje tá feio o dia, cara... Mas não tá frio... Isso que é engraçado... Vocês estão no Space Orbit... Deixa o seu like... Se inscreva no canal... E clique no sininho... Acesse o SpaceOrbit.com.br... Pegue nossa camiseta do Starship... Esse que é o maior foguete de todos os tempos... O maior espaçonável de todos os tempos... E você tem ali um produto maravilhoso na nossa loja... Que tem link na descrição... Aproveita... E torne-se um fogueteiro... De ponta a ponta... Com o Space Orbit... Vamos lá... Aqui... Deixa eu tirar a camiseta... Bom... É Claudinei... Fala aqui... Boa noite pra você... Que bom... Ver essa live histórica... E aqui no seu canal... Não comento muito... Porque assisto em Smart TV... E não descobri ainda se tem como... Boa transmissão... Eu sou muito fã do Space Orbit... Obrigado Claudinei... Obrigado... Valeu... Importante você assistir cara... Isso aí... É... Cris Rodrigues Pedro Nessis Barro da Dart... De hoje não pode causar um efeito barbuleta... No futuro que provoque realmente um choque... Não... 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 Eles falaram que não tem como... Porque ele não está nem próximo da órbita... Ah... Da Terra... Tá... Nem... Tem de lei na transição... Tem... Tem... Tem uma coisa chamada relatividade... Ah... Vamos lá... É... Qual a diferença de peso entre o meteoro e a Dart? Monstruosa... Tá... É muito grande... É tipo muito grande... É como... É uma formiga bater num prédio... É tipo isso... Tá... É... Mas é tipo... É muito pouco... Tá... Agora se a gente pegar o Dimorphos aqui... Ó... O Dimorphos... Ele tem... É... No semieixo maior... Ou seja... É o tamanho maior dele ali... Ele tem 1,1 quilômetro... Tá... E o Didymos... O Didymos é menor ainda... O Didymos tem... Cadê aqui... Semi-eixo maior... Cadê aí... Ó... 780 metros... 800 metros... Não é nada... Minúsculo... Terá imagem somente do elemento ali... Tem imagem, cara... Isso é uma imagem... Tá bom... Isso aqui... É o... É o... É o... O alvo... Tá bom, gente... Deixa eu abrir o nosso Pix aqui... Vamos ver se alguém ajudou a gente aqui... Vamos lá... Aproveitando... Você vai deixando o seu like... Estamos com 700... 800 pessoas aqui... E tem... 300 pessoas que não deixaram like ainda, cara... Não custa nada... Ajuda pra caramba o Space Orbit... Porque o Data 4 Heavy pega fogo no lançamento... Porque tem que queimar o recesso de hidrogênio... É... O Ives Alejandro mandou 15 reais... É o top contribuinte do dia... Muito obrigado... O Eric Sander mandou 5 reais... Muito obrigado... Jefferson Lucas mandou 3 reais... Luiz Gustavo Bor mandou 10 centavos... Muito bem... Deixa eu ver quem mais aqui... Wanderson mandou 1 centavo de Pix... Ultra Mucerana... Muito bom... O Rian Couto mandou 1 real aqui pra gente... Muito obrigado... Fernando Zibart mandou 9 centavos de Pix Mucerana... Nicolas Uriel mandou 5 centavos de Pix Mucerana... O Leonardo Davi Miquel mandou... Acho que deve ser... Bom... Acho que é o... Leonardo Davi mandou 1 real e 15... Muito obrigado... E o... Edson Roberto mandou 1 real e 23... Muito obrigado... Valeu pelas suas contribuições... Simone Bueno... Salve para você de São Vicente... Muito bem... Aí Litoral de São Paulo... Aqui pertinho... Boa noite Pedro... Um grande abraço de Luxemburgo... Opa... Valeu Naturo Lux... Muito bem... Esse asteroide é filho de um maior... A mãe não vai gostar disso... Vamos lá... Danilo Sala Pedrão... Mandando link da live para amigos... Boa... Isso aí... Vamos lá... Hoje é um dia importante... Não é todo dia que a gente tenta bater num asteroide... Não é verdade... É muita prepotência do ser humano dizer... Bater num asteroide... Não é verdade... A gente não é nada... Mas é legal... Salve para o Paulo Henrique Javarotti... Meneghele... Muito bem... Marco falou que boa noite o impacto é apenas pelo choque que eu tenho alguma carga explosiva... Não... Não tem... Porque é um impacto cinético... O que é um impacto cinético? Você não precisa de uma bomba nesse caso... Porque a própria energia que a nave, a espaçonave tem... Já é muito agressiva já... Tá bom... Vamos ver aqui... Sabe qual é a distância do OVN nesse momento? Não... Não temos essa informação... Tá... Não temos essa informação... Tá bom... Se tiver... A gente vai avisar aqui... Tá bom... Boa noite... Para o Paulo Salomão... Muito bem... Qual o peso e velocidade da sonda? A sonda... Tá... Vai bater a cerca de 7 km por segundo... Tá... Agora... A massa dela... Não é peso... É só para... Peso aqui na Terra... Tá bom... A massa da DART tem aqui... Cadê a bendita aqui... É... 610 kg... Tá... 610 kg... A pancada... Vinícius Dalsin Salve... Quão raro são os sistemas binários? É muito comum... Tá... A NASA vai desviar a Lua... Por ser menor que o corpo principal... É porque a massa não é uma Lua... É um satélite... É um sistema binário... Tá... É... Vai desviar porque é mais fácil mesmo... Tá bom... É... Depois vai ter outras missões... A Era... Que vão lá verificar de novo as coisas... Então... É uma... É uma missão bem... Bem interessante... William Sampaio mandou R$2,00... Salve... Para você... Muito bom... William está sempre ajudando a gente aqui... Esse é o enredo do filme sobre o fim da humanidade... Roberto acha que atualmente conseguiremos evitar um catástrofe como o filme Impacto Profundo? Olha... Sinceramente... Hoje não... Tá... A depender de quanto tempo... Né... Assim... Se você... Vamos dar um exemplo grosseiro aqui... Tá... É... Que a gente vai pegar um Starship full... Full lotado... Tá... A gente teria que fazer um negócio muito louco... Que é botar um Super Heavy em órbita... Que seria muito louco mesmo de fazer... Tá... É... A gente colocaria um Starship e um Super Heavy em órbita... Abasteceria os dois... Tá... É... Dá para fazer isso? Cara... É difícil... Mas até dá... Tá... Se você meter um cone de nariz no Super Heavy... Ele consegue... Tá... É... Você põe ele em órbita... Aí você abastece o Super Heavy... Aí você abastece o Starship... Monta os dois... E manda o bagulho... Faz... Faz a trajetória montada... Para... É... Ele ter uma velocidade absurda... Uma... Uma energia cinética ridícula... E aí você conseguiria movimentar um negócio consideradamente grande... Eu acredito... Tá... Então você pega um... Pega um Starship e um Super Heavy... Que consigam entrar em órbita... Abastece ele até o talo... Aí você faz o cálculo orbital... Para... Para dar a colisão... E você... Ah... Cara... Gasta praticamente todo o propelente... Para dar essa velocidade... Esse Delta V... Vixe... Bagulho... Vai ser um negócio... Bater a seis... Ah... Sei lá... Quatrocentos mil quilômetros por hora... Num negócio grande... Um Starship que ainda é pesado... O Starship vazio vai pesar 200 toneladas... Cara... É uma baita de uma pancada... Entendeu? Ah... Teorias da tarde do Pedrão... Aqui o Willian mandou dois reais... Armagedon se tornando cada vez mais viável... Armagedon... Qual a composição da rocha? Cara... Deixa eu ver aqui... Qual se tem a... A composição do Dimorphos aqui... Tem alguns tipos... Não tem muitos tipos lá de... 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 Como chama? De asteroide... O Dimorphos... Ele é um sistema binário... E aí tem o... O Didymos... Que ele também chama ali... Didymon... Que é... O brigadeiro falando que é uma lua... Tá? Deixa eu ver se tem aqui a característica... Ah... Período orbital... É... Aqui não tem a composição dele... Principal não... Tá? Mas é rochoso... Eu... Eu tenho crítico... Se não me engano... A classificação dele... Faz tempo que a cara... Que eu vi esse negócio de classificação... De rocha de asteroide... Então um... Ah... Pedro... Não é possível um buraco negro... Sugar um asteroide gigante? Possível é... É... Sugar não, né? Ele vai ser destruído ao longo do caminho... Rafael... Salve Pedro... Mas seria viável enviar uma carga nuclear? Então... Esse é o ponto... Não necessariamente, cara... O impacto cinético... Ele é mais interessante... Do que uma carga nuclear... Tá? A carga nuclear... Ela pode... Causar outros efeitos... Não desejados... Nesses... Nesse... Nesse... Nesse termo... Como por exemplo... Esquentar bolhas de voláteis... É... Dentro do... 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 O que chama? Dentro do... Do asteroide? E aí... Causar uma explosão... E voar fragmento... Para tudo que é lado... E aí... O negócio... Ao invés de ser um meteoro... Só vira uma nuvem... Que é muito pior de conter... Entendeu? Então... É uma decisão difícil... Tá? Por isso que a gente tem que estudar... Tá bom? Por isso que a gente tem que estudar... Anderson ralado hoje em dia... Tiro do... No pedrão espacial... Por que tiro? Por que pedrão... Pedrão... Ah! É pedrão... Ah! Entendi... Caraca... Logo o Anderson veio... É... É uma câmera... É do Cubisate... E a outra é do Dart... Não... É a mesma câmera... Cara... É a mesma câmera... Ah... Vamos lá... É... Salve para o Kelvin Leotti... Muito bem... É... Baduntz... O... O... O Eris falou aqui... Pedro... Você acredita na existência de buracos brancos? Hum... Eu queria... I want to believe... Eu queria... Mas não acredito... Falta quanto tempo o impacto? 126... É... Uma hora e 26... É... Marcelo Pez... Salve... Marcos Tertuliano... Falta quanto tempo para o impacto? Já li isso aqui... Otávio Kistenmaher... Salve para você do Japão... Ah... Fernando Rezende... Bala Pedrão... Será que pousar com uma sonda e instalar um sistema de propulsão não desviaria melhor ou gerar uma explosão para criar deslocamento? Ah... Então... Aí aqueles cálculos que você tem que fazer... Porque você teria que movimentar... Essa sonda... Esse asteroide durante muito tempo... Vamos supor... Vamos lá... Vamos desenhar antes disso... Vocês estão no Space Orbit? Deixe o seu like... Se inscreva no canal e clique no sininho... Contribua conosco aqui mandando seu super chat... O seu Pix Orbit ou torne-se membro a partir de R$2,99 a mês e tenha benefícios exclusivos... É baratinho... Você pode mandar um centavo... Se você quiser mandar mais... A gente agradece aqui... A gente usa suas contribuições para investir no canal... E manter as nossas operações... Além... Você pode comprar o Positin na loja... Vamos lá... Vamos lá... É... Deixa eu só pegar aqui... E vou... Assim... Essa possibilidade de desviar... Ela é um pouco mais complicada... Porque vamos supor que você tem aqui... A... A órbita... E aqui tem o seu asteroide... Você teria que pegar uma espaçonave... Curiosar com a órbita dele... Ou entrar em órbita dele... Que é muita treta entrar em órbita de asteroide... Não é fácil... É bem difícil... E aí você teria que... Ter uma velocidade aqui... Ter uma velocidade aqui de... X... E aqui você teria que... Diminuir essa velocidade até zero... Tá... E aí você teria que engatar ela aqui de algum jeito... Sei lá como... Qual que seria a direção ali... Ou sei lá... Aumentar a órbita... Diminuir a órbita... Deve depender... E usar uma propulsão para isso... Só que essa propulsão... Ela ia ter que ficar... Durante um tempo... Muito... Muito grande... Tá... Esse tempo aqui... Dela ligada para ela conseguir realmente... Fazer um desvio... Dessa órbita aqui... Seja para qual o caminho que seja... Tá bom... Então... Quando você viaja e dá um impacto nela... Você basicamente... Você está usando toda essa energia aqui... Que você juntou aqui... Dessa velocidade aqui... Essa energia cinética aqui... Para dar uma no meio dele aqui... Então você tem uma... Uma energia muito mais... Bem aproveitada... Tá bom... Estão falando que está sem áudio... Não está sem áudio não... Ah... Vim pelos desenhos do Pedroca... Pedro... Acredita na essência de buraco de minhoca... Através de buracos negros e buracos brancos? Eu... É... Buraco de minhoca... Cara... É um caso muito louco que... Ainda careço de fontes... Eu quero acreditar também... Vai ter scrub... Hoje não tem scrub... Cara... Hoje é... Hoje... Ou é... Deu errado... Ou é uma desmontagem rápida programada... Tá bom... Dard tem câmera? Sim... É o que vocês estão vendo aqui... Gente... Tá bom... Boa noite Pedrão... Tem que colocar a música de Eric Smith... Na hora do impacto... Isso aí Rodolfo... Qual a próxima tentativa de lançamento do SLS... Ah... Vamos falar do SLS... Obrigado por ter me lembrado aqui... Meu querido Henrique... Tá... Eu estou com o SLS aqui aberto... A gente vai falar dele agora... Porque depois não deve dar tempo... Segura aí... Pedro... Não deveria ser a aceleração igual a zero? Pode ser igual a... Não... Tem que ser a velocidade... A velocidade tem que ser igual a... A velocidade orbital tem que ser a mesma... Aceleração é mudança de velocidade... Tá bom... Vamos lá... Acabou a graça... Acabou a graça... O SLS não vai mais ser lançado... Nunca mais... Não dá para sonhar com tanto... Mas o SLS não voa mais no dia 27... Ou voa amanhã... Óbvio... E também... Não voa mais no dia 2 de outubro... Tá bom... Isso aqui ó... Esquece... Tá... Porque este bonitão aqui... Vai ser rolado hoje à noite... Para o VAB... Tá... Que é o Vehicle Assemble Building... Tá... Da... Da NASA... Onde eles fazem a montagem dele... É assim... Ah Pedro... Mas por quê? Porque tem uma tempestade tropical chamada Ian... Parabéns a você que chama Ian... A culpa é sua... Tá bom... Brincadeira... Pelo amor de Deus... É... Então... É... Ela ferrou ali todo o cronograma do SLS... Da Cruz 5... A Cruz 5 também já subiu no telhado... Tá... A Cruz 5 também... Já foi adiada... Sem data ainda... Tá bom... Logo... 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 As próximas datas... Tecnicamente... Dele... Seriam a partir do dia 17 de outubro... Tá... Ou... A partir... Do... Ali... Do dia 12 de novembro... Tá bom... Pedro... Mas o que você mais acredita? Que 17 de outubro vai rolar? Não... Tá... Esquece... Por quê? Porque o SLS... Ele estava com uma certificação do sistema de terminação de voo... Tá... O FTS... Por sinal... Hoje o shorts de hoje que vai sair é sobre isso... Tá... Que é um sistema para explodir o foguete basicamente... Tá... Usando termos bem gerais... E eles precisavam recertificar isso... Porque as baterias tem uma validade e tal... Isso aí eles conseguiram adiar... É... E postergar essa recertificação... Só que tem outras coisas no foguete aqui... Como sistema... Sub-sistema e uma série de coisas que precisam ser... É... Ajustadas... Porque o pad... Isso aqui já está há muito tempo no pad já... Isso é esperado... Até... Então ele voltando para o pad... É muito improvável que ele volte antes de 17 de outubro... Afinal... Para ir e voltar é uma semana... Fácil... Tá... Entre o período de preparação para sair... Saída... Preparar... Ajuste... Preparação para voltar e voltar... Tá... E aí ser preparada no pad de novo... Então 17 de outubro... Ó... Esquece... Esquece... Ó... Ó... Já era... Tá bom... 12 de novembro... Existe chance... Existe chance... Sim... Mas eu duvido que seja no começo da janela... Tá bom... Então... É uma... É... Pena... É... Mas não vai rolar... Tá... A NASA demorou para admitir isso... Tá bom... Isso aqui é culpa do... Bora Bill... Tá bom... Do Bill Nelson e do Jim Free... Tá... É... Que ficaram empurrando isso aqui... É... Até o último momento... Tá bom... Por causa da tempestade tropical... E... Ah... Agora vai acontecer esse movimento todo que começa nessa noite... É uma noite do dia 26 para o dia 27 e já começa essa volta para o VAB... E... Por hora... Infelizmente o SLS está sem data de lançamento... Com problemas ainda... Tá... Os problemas não foram 100% resolvidos... Vamos ver se agora ele voltando para o VAB... Se eles... Para o VAB... Eles ajustam outros problemas... E... Vamos... É... Torcer... Para... Que... Ele seja lançado... No mês de novembro... Pode ser lançado em outubro? Pode ser lançado... Tá... Mas eu acho muito difícil... Estou vendo aqui uma possibilidade grande para ser lançada em novembro... Que por sorte... Por sorte... É na mesma época do nosso tour espacial... Tá bom... Então... Você por acaso... Se você está querendo conhecer um pouco mais dos Estados Unidos sobre os foguetes... Você pode pegar o nosso tour espacial... Nossa viagem... Nossa expedição... Para a Flórida... E provavelmente a gente tem chance de ver... O SLS... O Starship... Tá... É... E até... Super Heavy... Ó... Fui eu... Hoje fui eu... Falcon Heavy... Tá bom... Beleza... Então... É... Quero saber a opinião de vocês... Vai ter... SLS não vai... Vai ficar para o 2023... O que vocês acham? Deixem aí nos comentários... Tá bem... Triste... Mas as notícias tristes também têm que ser dadas... Né... Infelizmente... É... O Tácito Reis mandou... É... Uma mensagem dos membros aqui... Ih... Vai voltar para o VAB... Se eu fosse a NASA aproveitava... Dizia que estavam mudando o projeto... A briga... As portas... Eu mostrova o Starship no lugar... Olha só... É... Rapaz... É... A NASA não vai admitir nunca... Cara... Derrota... Tá... É... É... Chega a ser até patético... Com a história da NASA... Né... Não vou nem falar a NASA... Mas a história... Dessa agência... Fazer... Algo tão... É... Assim... Vai voltar para o VAB... Volta logo... Cara... Volta logo... Voltava lá atrás já... Tá bom... Eu voltava lá atrás... Tá... Esperar agora... Voltar... Tá... Vamos ver aqui... Depois da temporada de tempestade... Sendo pessimista... A SLS lança... Não... Não... Tem espaço... Tem espaço no meio ali... Tá... Vamos ver aqui... Tem alguns pics aqui... Tem um pics de 10 reais... O Gilmar... Dalla Nora... Muito obrigado... É... Pela contribuição... O Daniel Taiguara... Mandou 3 reais e 14... Muito obrigado... O Luciano... O Luciano... O Luciano... De onde tirei o Luciano? Luiz Fernando Medeiros... Mandou 20 reais aqui... É o top pics do dia... Muito obrigado... O William Neres... Mandou 50 centavos agora... Ainda é... Muquerana ainda... Muito obrigado... O Eloísa Maria... Mandou 50 reais... Vai, vai... Oi, Chico... 80 reais... E você é a top contribuinte do dia... Muito bem... O Flávio Mendes Moreira... Nosso Flávio... Mandou 15 reais e 1 centavo... Foi quase... Muito bem... Ele chegou a ser o top pics... Tá, Flávio... Só para você ficar feliz... Você chegou a ser o top pics por um tempo aqui... Muito bom... Contribui você também com o Space Orbit... Que você vai ajudar a gente a manter o nosso trabalho aqui... Vamos lá... Vamos lá... Boa noite para eles... Estela Mamed... Muito bem... É... Nessa missão... Impacto com asteroide... Não pode mudar a trajetória dele... Mandando direto para a Terra... Por azar não... Podia, né... Só fazendo acertar algum outro equipamento em órbito... Não... Ele não está... A órbita do Dimorphos... Deixa eu ver se tem aqui... Vai ter a órbita dele aqui... Deixa eu ver se aqui não vai ter a órbita dele, cara... É... A órbita dele não é nem perto da órbita da Terra... Tá, gente... Tanto que ele está a 11 milhões de quilômetros... Não tem nem como estar em órbita da Terra... É só se ele cruzasse a órbita da Terra... Porque é... Ia ser muita zica... Mas muita zica mesmo... Tá... Mas não vai acontecer... Mais uma live histórica para a coleção Valeu... Saulo... Muito bom... Aline aqui... Nisso é para você... Jonathan Santana... Se esse foguete que foi lançado para atingir o asteroide foi ano passado... Ele está sem combustível... Então... Na verdade ele já gastou o propelente que ele tinha para gastar, né... Ele só tinha propelente agora para fazer correção... 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 Para... Para acertar o alvo... É... O Newton falou aqui... Salve, Pedrão... Qual a chance de errar o alvo? E sempre existe, cara... O bagulho é pequeno, velho... Está até 800 metros... Aí você fala... Ah, mas 800 metros, cara... Mas o bagulho está 7 km por segundo... Tá... 7 km por segundo... Acertar... Errar o 800 metros é fácil pra caramba... Samuel Ferreira... Salve para você... Tudo bem nesse Paraguai... Eu sempre acompanho na live... Obrigado... O James Everton vai tirar foto de impacto? Não... A menos que... Não que eu saiba... Ah... Vamos ver aqui... Salve para a Varlina... Muito bom... É... Talvez eu me li, Varlina... O Tardzar falou aqui... Liberaram a música no trabalho... E aumentou a produtividade de 20%... Ao dia... Será que isso é o que falta para o Blueorge ir para frente? É... Pedro... Qual a chance da Nasa errar o alvo? É... Cara... Assim... Eu não vou falar que vacilo... Porque, cara... É muito difícil mesmo... Tá... Então se errar acontece... A Albert Vertero... Salve para você que mudou 1 real... 7 centavos de Pix Mucerana aqui... Muito obrigado... Que hora foi o lançamento? O lançamento foi dia 24 de novembro... De 2021... Tá bom... Quando a Estação Axon começa? 2024... Qual a chance da DART ser abatida por uma civilização inteligente... De minetes que moram na nossa cidade? Menos 1... Giuseppe Cota Jr. Salve para você... Salve para o Jogando... Essa imagem é uma foto... É um vídeo em tempo real, cara... Tá... Isso é um vídeo... Tá bom... Com o tempo ele vai ficando maior... Tá... Vocês vão ver que esse negócio vai ficar maior aqui... Tanto que se a gente olhar no começo da live... Olha como ele já está... Olha... Pequeno... E cresceu um pouquinhozinho... Mas bem pouquinho... Tá... É... Alex Augusto... Salve para você... Que saudade... Eu estava assistindo uma live... Obrigado... Ah... Salve para o Guilherme... Se tivesse uma ogiva nuclear para explodir o impacto... O que aconteceria? Pulverizaria... Uma parte... Poderia causar um... Problema muito maior... Se fosse para desviar mesmo... O asteroide... Tá bom... O Dimorphos está no cinturão de asteroides... Ah... Peraí... Agora eu preciso... Não, não está... Saulo César Pérez mandou R$4,98... Muito obrigado pela contribuição, Saulo... Valeu... Muito bem... Lembrando... Toppix do dia está em R$50... Olha... Ninguém virou membro aqui na live ainda... Ninguém virou membro... Juntos são os mais de 340 membros... Nesse canal maravilhoso... Tá bom... E não saiu pedido na loja... Cara... Tem várias camisetas maneiras... Ó... Camiseta do Falcon 9... Tem camiseta do SLS... Tem camiseta dos Barões e dos Foguetinhos... Tá... Tem da desmontagem rápida não programada... Apesar de hoje não ser uma desmontagem rápida não programada... Hoje é uma desmontagem rápida programada... Também tem... Além das nossas camisetas dos Foguetes... Falcon, Atlas, Ariane e Soyuz... Tá bom... E a do ônibus espacial que a gente está... Agora na pré-venda e trazendo para vocês que está muito maneira... Beleza... Acesse spaceorbit.com.br... A loja do Fogueteiro e da Fogueteira... Lembrando que tem tamanhos para todas as pessoas... Desde o Baby Look P... Até o Extra GG... Que é grande para caramba... Eu queria a camiseta do Chantal... Mas não faz no bolê não, cara... É o Pix ou o cartão de crédito... Tá... Se a câmera está na Dart... Sim... Pedro... Já pensou se quando a sonda estiver a uns 400 km... De bater no asteroide... E eles verem que tem uma civilização morando... Será que a missão seria causada? Depois de certo ponto... Não tem mais, cara... Pedro... Acordei com uma dor diferenciada na cabeça... Certeza que é TDAH... Ai, cara... Esse negócio aí é... As pessoas acham que é assim, cara... Que TDAH é qualquer... Não, estou falando óbvio do Ares... TDAH é uma coisa... Qualquer coisa é TDAH, cara... Não queira ter TDAH, tá... Pelo amor de Deus... Eles estavam... Eles vão mudar a órbita... Do... Se tudo der certo... Quer ver... Tinha aqui o lugar que ele falava... Quanto que ele ia fazer o... O ajuste na órbita... É tipo ridículo, cara... Ele ia ter uma mudança... Ele ia formar uma cratera e tal... Mas não ia... Aqui estava fácil, cara... Eu não achei aqui agora... Tá... Mas ele ia fazer uma mudança... Muito pequena na órbita... Muito pedido de dica... Deixa eu ver aqui... Vou botar aqui para vocês... É... Realmente não queira assim... Eu tenho que tomar remédio... Então não é legal... Tá... Se... Você tem algum tipo de... Não é problema, né... Não vou falar que é uma doença... Não é isso a questão... Mas se tem esse caso... É... Assim... Não é qualquer um... Eu tive... Eu fiz milhares de testes... De... E consultas... E não sei o que lá... Tenho que fazer 200 mil acompanhamentos... Por causa do meu Asperger... E... Por causa do Asperger... Eu tenho... Eu tenho TDAH... Mas... É... Então eu tenho que fazer tratamento por isso e tal... Não é que todo mundo tem Asperger... Eu tenho TDAH... Mas no meu caso é esse... Tá... Então tem que tomar remédio... É um saco... Cara... E aí falta... Às vezes não tem remédio... Entendeu... Você toma... Eu estava sem tomar meu remédio há duas... Mais duas semanas... Tomei hoje... Porque estava em falta... E o remédio é caro pra caramba... Tem mais uma live oficial da NASA... Perdão... Outra é comentada... Sim... Essa aqui é... É... É a NASA só... A live só do acompanhamento... Tá... Aqui ó... Essa aqui é a outra live... Tá... Essa aqui eles iam começar às sete... Começou às sete... Que eu que não vi mesmo... Ela estava aberta aqui já... Ó... Uma hora e oito... Nossa... Que live horrorosa a NASA... Pelo amor de Deus, cara... Jesus... Olha essa qualidade, cara... Não é daqui não... O problema não... Rapaz... O cara está transmitindo... Até que piques... Então eu vou deixar aqui... Ó o tamanho... Do... De Morphos... Do Didymos, perdão... É pequenininho, cara... É... O Júpiter hoje está na melhor aproximação da Terra... Sim... Sim... E aqui em São Paulo está tudo fechado... TDAH... Ou TDAH... Eu tenho... É... O Tessono de Déficit de Atenção e Periatividade... Sim... Segundo... Ah... Porque a live está aí... Não, não é não, cara... Porque a... A... Aqui ó... O NASA Live está certo... É o resto que está errado mesmo... Olha... Que coisa horrorosa, cara... Deixa eu bater o relógio da NASA... Deixa eu bater aqui... Olha... Errei por um segundo, hein... Pronto... Como seria o cálculo da energia de impacto... M... É... É... Quer dizer... E igual... MC ao quadrado... Não... Não... É... Aí é impacto... É... Aí você tem que usar o cálculo... Pode ser a física newtoniana mesmo... Cara... Já serve... Que é o... Energia cinética é igual a massa... Vezes... É... E igual a... E igual a MV ao quadrado sobre 2... Está um minuto atrasado... Ah... Perdão... Faltou... Bati um segundo... Bati um minuto... Pronto... Beleza... E aí fala... Pedrão... A Dart com seus 600 quilos... Não é muito pequena... Para fazer cócegas no Dimorph... Mas aí... Por isso que tem velocidade... Ah... Pedro... A distância da Terra... Vai acontecer o impacto... 11 milhões de quilômetros... Pelo que eles tinham falado... Tá... 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 Então... Estamos vendo a câmera da Dart... Ao vivo... Tá bom... Ao vivo... É... Rapaz... Tá chique a coisa... Vocês estão no Space Orbit... Deixe o seu like... Se inscreva no canal... E clique no sininho... Acesse SpaceOrbit.com.br... A loja do fogueteiro... E pegue um dos nossos chaveiros... Chaveiro... Chaveiro maneiro... Tá... Chaveiro maneiro... Até rimou... Tem chaveiro do James Webb... Tem chaveiro do Starship... Tem chaveiro da NASA... Então... E aproveita também... Tem os chaveiros... Vou deixar os chaveiros aqui... Mas tem os nossos logos decorativos... Tá bom... Tem logo da SpaceX... E tem logo da NASA também... Para você decorar a sua casa ali... Que é muito bacana... Beleza... Segura aí... Continuamos acompanhando... Esse momento histórico... Do impacto da Dart... Muito bem... Boa noite para a Malu Rosato... Boa noite para o Luiz Henrique Souza... Se esses asteroides mais pertos da Terra... Que poderiam ser usados para essa missão... Sim... Mas aí a gente não quer correr o risco também... Também não vamos provocar... Não provoca... Não precisa também abusar... Da boa vontade... Tiago Filza... Mandou 4 centavos aqui... Para a gente de Pix... Mucerana... Elisângela Sancanara... Mandou 1 real e 11... Muito bom... Salve fim da live do Serjão... Muito bom... Isso aí... Abraço para o Serjão... Renata falou aqui... Salve... Fala Pedrão... Salve... Dia preguiçoso... Chuvoso preguiçoso... Mas animado com o Space Orbit... Isso aí... Qual a carga explosiva da Dart? Nenhuma, Edu... Fazendo esse choque com dimorfos... Não poderiam mudar a órbita do Didymos... É... Pergunto isso porque a nossa Lua influencia a órbita... Sim... Sim... Na verdade você vai mudar a órbita dos dois... Mas... Vai afetar menos a órbita do outro... Do Dimorphos do que a do Didymos... É... Vai dar para o impacto para o telescópio comuns? Não... Não dá... Salve para Vilena Rondônia... Muito bem... É... Quanto tempo de atraso no sinal da sonda? Ah... Cara... Tem um tempinho... Não é pra caramba assim... Mas tem um tempinho... Falando nisso... O Serjão confirmou a presença no Happy Hour? Cara... Ah... Não sei... Eu... Eu vou ter que pedir para umas pessoas confirmarem de novo... Porque... Eu fiz uma bobeira no começo do Formula 1... Mas... Tem umas pessoas confirmadas... Só não sei se o Serjão está entre elas... Eu mandei para a NED... Cara... O melhor jeito fala que o Serjão é com a NED... Rei dos games salve para você... Ah... O ponto é o alvo do impacto... Ou engloba ambos os dois sistemas... O ponto é o aparte do impacto... É aquele... Na verdade... Ah... Cara... Eles não podiam botar uma câmera melhor não... Ahm... Eles vão mostrar... Vão... O ponto ali é onde é a região do impacto, tá? O final da sonda é de 10 segundos... É rapidão... Salve para o William Dourado... Tem um website que vai filmar de longe... Tem... Brasaburger... Cheguei agora... Pode me dizer o que está acontecendo... Curto muito o seu tempo... Valeu... Vamos acompanhar hoje o impacto em um asteroide... Tá bom? O CTB para o Shane... Então não é... Não é qualquer coisa não... Tá bom? Não é uma tarefa fácil, certo? Vamos ver aqui... Olha lá... Eu estou mostrando a questão do impacto... Da mudança cinética ali... Que interessante... Só lembrando aqui... É importante dizer aqui... Que... Isso não vai ocorrer nenhuma colisão... Do... Esses asteroides... Desses asteroides com a Terra... Tá bom? Muito importante dizer isso... Tá? Muito importante frisar isso... Se alguém falar que vai bater nada... É mentira... Tá bom? Isso não é verdade... Certo? Só para corrigir o negócio aqui... Eu falei do tamanho do Didymos aqui... Eu falei errado... É... Eu acredito que eu tenha falado errado... Porque o Didymos... Ele tem... É... Eu olhei a... O diâmetro maior... Mas... Está errado aqui o que eu tinha olhado... Tá? Ó... Aqui tem uma imagem... Da órbita... Da Dart... Ah... Com a... A órbita ali do... O... Da Terra... Tudo mais... É bem maneiro esse... Esse gráfico aqui... Para mostrar o... O impacto... Tá? Então a Dart é o... É o enroxo... O Didymos é o... O verde... A Terra é o... O azul... E o sol é o amarelo... Tá bom? E o outro é o Orfeu aqui... Que é outra coisa... Então ele vai passando aqui... A Dart aqui ó... Saiu da Terra... Vai... Vai... Aí ele vai se afastando... Vai encontrar... O... Ah... Didymos... Aqui... Nesse momento aqui... No dia... Vinte e poucos ali... Aí já tem a colisão... Aí no... Aí na verdade a colisão foi antes até... Porque eles falavam que ia ser em outubro né... Vamos lá... Estamos a uma hora da... Da porrada... Ah... Deixa eu ver aqui... Pedrão... Tem uma live aqui que mostra os dois bem mais próximos... Você chegou a ver... Sim... Tá aqui... Tá aqui ó... Essa aqui é... Essa live aqui... Tá? Deixa aqui... A gente vai ouvindo o outro... É... Pedrão... O James vai fazer imagens? Não... Salve para o Luiz Fernando... Não que eu saiba né... Eu não vi nada... O Ronaldo da Globo noticiou que a NASA ia fazer um desvio de asteroide que sairia caminho da Terra... Nossa... Falei isso? Pelo amor de Deus... Vamos lá... Dá um milestone aqui... Então eles detectaram o Dimorphos... Próxima etapa é travar a mira hein... Qual o modelo da cadeira desses caras... Não sei... Salve para o Antônio Lima... Caraca... Que pergunta específica... O modelo da cadeira dos caras... Sei lá... Tipo... Mano... Press release da NASA falando... Olha o pessoal da Dart... Usa tal cadeira... É... Tiago Filsa mandou um real aqui para a gente... Obrigado... Tiago da Silva Oliveira mandou cinco reais... E o Luiz Henrique mandou um real e noventa e nove... Contribuiu você também aqui com o Space Orbit... Vamos lá... Bom... Daqui a pouco vai ter uma manobra para correção de curso tá... Qual a marca dos fones do povo da... É o Avelino... É o Avelino... O Avelino é o cara das piadas boas hein... Essa é a primeira vez que eu faço esse tipo de experimento... Ah... Com esse objetivo... Para valer... Tá... O Pedro não falou sobre o meu Pix Mukirana... Do Nzinho... Ixi... Pix Mukirana... Cara... É que teu nome tá com Nzinho... Como é que eu vou saber se é você cara... Não aparece aqui no Pix Nzinho... O último Pix Mukirana que teve aqui foi do Natan... Se foi esse a gente leu... Daqui a pouco vão perguntar qual é o preço que fabrica as camisetas dele... Que as câmeras do espaço tem imagem tão ruim... Porque cara... Espaço é uma lástima... Tá... Espaço é muito complicado... Assim você tem... Tudo muito escuro... E o que tá claro é... É muito fraco... Responde em asteroide... Sim... Ok... We're gonna hear from Lena ourselves... To give us a update... Ok Lena... William Dorado mandou 10 e 90... Parabéns pelo empenho nas lives... Muito obrigado... Já passamos de mil pessoas aqui... Estamos com quase mil likes... Então deixa o seu like aí... O like não custa nada... Quiser contribuir com a gente... Não agradece... Vamos ver aqui... O Danilo Faustino mandou 90 centavos de Pix Mucirana... E a Maria do Socorro mandou 1 centavo de Pix... Outra Mucirana... Muito obrigado minha querida... Valeu... Qual é o mais potente... SLS ou ânimo espacial... SLS? Qual o shampoo do chefe dessa missa? Por que 90% das pessoas... 90% das pessoas... Que estão trabalhando ali são carecas... Cara... Tu já tentou por acaso... É... Já tentou por acaso... Acertar... Uma nave... Num asteroide? Se você podia tentar... Você vai entender que o cara tá careca... Guilherme Stuckel sabe para você... Para você de... Faiburgo... Muito bem... Eduarda... Eduarda Ribeiro... Perdão... Pericou o diâmetro da seróide... Que diz Mons Dines... 10 quilômetros... Aí é porque ele é monstro... Então... Terá algum tipo de imagem... Tipo essa... Tá... Ó... Se você olhar essa aqui... Um tempo... Como tava pequenininho... Ó... No começo da transmissão... Como tava... Ó... Aqui... Tá... Vamos até marcar aqui... Ó... Pra não falar... Achar que é zoeira... Ó... Esse é o tamanhozinho... Do asteroide... Olha como é que ele tá... Agora... Tá... Ó... Já tá bem maior... Tá vendo? Tão chegando perto... Ah... Quanto tempo para impactos? Tá na tela... 55 minutos... Tá falando que a cadeira deles... É ser Herman Miller... Cara... Quem diria... Eu tenho uma Herman Miller... Você tem algum animal com o nome de foguete? Não... Tem um nome com o animal... Meus bichinhos tem nome de... De... Piloto de Fórmula 1... O Cezinha fez a primeira compra na loja hoje... Comprou a camiseta do Shuttle... Muito bem... Isso aí... Aproveite aí... Pegue sua camiseta do ônibus espacial... Que é muito bacana... Que tem na nossa loja... Seria bom se... Você gravar... Fosse gravado... Através de James Everhart... Não tem como né cara... Ele tem chance de dar scrub... Não... Só se... Tem chance de errar... Ah... Poderia ter telemetria e tela com distância aproximada entre a dart e a asteroide... Fica a dica para nós... Caraca... Caraca mano... Tu tem a... Tu tem a imagem... Tu tem... Brother... Presta atenção... Tu tem a imagem de um asteroide a milhões de quilômetros da Terra... Milhões... E você está reclamando mano... Vamos lá... Salve Pedro... Como você estava na missão... Está indo bem... Por hora está tudo bem... Além de vingar os dinossauros... Estamos avisando... Nibiru nem vem... É isso aí... Ai ai... Vamos lá... Pedro tem outra câmera que vai filmar o asteroide durante o parque... Vai ter imagem depois do Kubisat... Ele... Ai... Vamos lá... Novidade sobre a treta do James Webb... Qual treta do James Webb? Qual delas? Boa noite... Boa noite... Todos os fogueteiros... Vem pelo aplicativo... Valeu... Rafael Salazar... Muito bem... O Felipe falou aqui... Que tem... O James Webb, Hubby, Lucy e outros... Vão observar o impacto da Darth... Tá... Mas vamos ver se vai dar para ver né... Observar é uma coisa... Agora ele conseguir pegar é outra... É... Observar vai... Agora... Quem tem chance de pegar... Talvez o James Webb tem a chance... Tem que ver... Ele vai pegar... Eles vão pegar a pluma né... É muito difícil conseguir ver... Vamos ver... A Lucy... Talvez tenha a chance... De pegar... O Hubble... Se ele for pegar no infravermelho... Talvez... Mas no... No visível... Nossa... No visível vai ser bem... Ser bem estranho... Eduardo Neves... Salve para você... É... É... Vamos ver aqui... Qual distância... A... Dracon vai estar quando acontecer o impacto... De uma técnica de defesa planetária... Que pode um dia... salvar a humanidade... Rest assured... O teste... Pôs... Não sei... Vamos lá... Ó... Tá a 7 milhões de quilômetros... Tá... 7 milhões de quilômetros daqui... Vamos ver aqui... Esperamos que não esteja a brincar com o óbvio... Qual a marca de shampoo... Dos operadores da NASA... É o... Sei lá... Space... Shampoo... É... O CubeSat... Que está acompanhando a DART... Vai colidir também... Não... Esse não vai não... Tá... Ocupando emprego... Eu vou... Boa Rodriguinho... Isso aí... Tá bem... A Space Service está no ar... Não está no espaço... Mas está no ar... É... Ele falou 7 milhões de mil... Deixa eu ver... Eu vi aqui... Agora eu fiquei na dúvida... É... É... 7 milhões de quilômetros... Isso aí... Desculpa... 11 milhões de quilômetros... Tá certo... Aí me deu a dúvida... É... A pessoa vai me dizer que a chuva vai atrapalhar... A missão... Cara... Não... Não vai... É... Vamos lá... Temos alguns pics aqui... Do Carlos Alberto da Silva... De 50 centavos... De Muquerana... Muito obrigado... André Torres... 70 centavos... De Pix Muquerana... Aldo Gomes... 2 reais... Muito obrigado... Alexandro Dona... Mandou 1 centavo de Pix... Ultra Muquerana... O Fábio Alves do Santos... Mandou 2 reais... Muito obrigado... O Danilo Faustino... Mandou 90 centavos... De Pix Muquerana... Muito obrigado... Ah... Essas imagens... São por onde? São da própria sonda... Tá gente... Se está a 7 milhões de quilômetros... 11 milhões de quilômetros... Está a 7 milhões de milhares... O sinal demora 20 ou 30 segundos... Para chegar aqui... Certo... Tem que fazer a conta... Mas provavelmente sim... Tem um atraso... Não tem jeito... Relatividade... Salve para o Ricardo Neto... O que vemos na imagem... É o Didymos ou o Dimorphos? É... Apenas... Cara... Eu... Se eu não me engano... É o Dimorphos... Porque o Didymos é muito pequeno... Tá bom? Então... O Dimorphos... A órbita deles é muito pequena... Quer ver? O Didymos... Quanto que ele está... Quanto que ele está de distância... De uma perspectiva de ciência... Nós conseguimos fazer... Um dos maiores e maiores... Experimentos de impacto... Que o homem tem feito... E alguma coisa... Que nunca poderia ser... Accomplido em um laboratório... Aqui na Terra... Então... Nós vamos aprender... Como estas grandes... Estas velocidades... Estas velocidades... Estas velocidades... E também... Onde ele está orbitando... Mas ele quer saber... Onde que ele... Vai pegar aqui... Caramba... O Dimorphos... O Dimorphos... Ele está... Ah... Ele está a um quilômetro... De distância do outro... Caraca... Muito pequeno... Eu falei... Eu sempre confundo Dimorphos... Com Didymos... Tá gente... Ah... Deixa eu só pegar aqui... Ó... Aqui tem... Aqui tem... No Asa... Tipo... O Nasai... Aqui... Olha que legal... Tem as imagens aqui... Tem o Dimorphos... E aí tem o Didymos aqui... Tem o Dimorphos aqui... E o Didymos ali... Tá... Ó... Tem aqui... É... Esse aqui é o sistema binário... Tá... É bem maneiro isso aqui... Esse aqui é da Nasa... Cara... Você vê como a Nasa... Ele faz as coisas maneiras... Você consegue ver o sistema binário aqui... Ó... Que legal... Isso aqui também... É uma concepção artística... Tá gente... Não é baseada nas imagens... É baseada nas imagens reais... Mas não é imagem real... Tá... Isso é bem bacana... Isso aqui ó... É o que eles vão... É o que eles vão... É... Bater... Tá bom... Esse aqui... É muito pequenininho cara... 100 metros só... E... Dá até pra você comparar o tamanho aqui ó... Do... Do... Do Dimorphos... Com esse... Com o Vesta aqui por exemplo... Com o Ares... Aí vai vários tamanhos aqui... Tá... Bem... Legal... Adriana Cristina mandou 2 reais aqui... Parabéns pelo crescimento do canal... Dá um oifós... Oi fós... Para a Adriana Cristina... Muito bem... É... Lulu 7569... Virou membro aqui... Muito obrigado... E o asteroide mano... Que aquilo se aproximou... É... O asteroide... É... É... Estamos a 48 minutinhos do impacto... Tá... E... E... Já travaram a mira lá hein... Agora travaram a mira... Vamos lá... É... É... O Dimorphos é bem regular... Eu achei interessante... É... Pedro... Quanto tempo faz que foi lançada essa missão? Foi... Faz... Dez meses... Tá... Foi lançado em novembro... Depois os detritos do asteroide entram na atmosfera... Não... Mas não vai entrar na atmosfera gente... Fiquem tranquilos... Ó... Vale reforçar... Nada nessa missão vai afetar a sua vida na Terra... A menos que é legal pra caramba... O Clay Nilson mandou 25 reais aqui pra gente... Muito obrigado pela contribuição... Um dos maiores piques do dia... O top contribuinte do dia é 50 reais... Tá bom... Então... O que é que você vai passar? Diego Henrique da... Diego Henrique mandou 35 centavos aqui de piques Mucerana... O Romualdo da Silva mandou 10 reais... Muito obrigado... Raimundo Nonato mandou 1 centavo de piques ultra Mucerana aqui... Muito bem... Aí tem o Carlos Alberto com 50 centavos... Muito obrigado... De piques Mucerana... O André Torres de 70 centavos aqui... Muito obrigado... É... Deixa eu ver quem mais aqui... Que tem aqui também... O... Aldo Gomes já li aqui também... Muito bom... Fala Pedrão... Desculpa... Pergunta... Mas essa câmera está na DART ou está em algum telescópio? Está na... Está na DART cara... Está ali ó... Live DART câmera aqui... Do lado aqui... Está... Está Air Vivo? Air Vivo... Então... Ó... Saiu um outro pedido aqui... Que fizeram... Tá... O pagamento não foi confirmado ainda... Tá... Então... Por favor... É... 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 Ver aqui... O do Ronaldo... Sim Ronaldo... 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 Se estiver na Live cara... Eu estou com a sua camiseta aqui no esquema... Tá... É... É... A camiseta que você está falando... Eu lembro dela está aqui... E está no jeito... Tá bom... É... Então... Eu vou mandar junto... Pode deixar ficar tranquilo... Eu vou mandar ela... Na verdade... Se quiser eu mando junto... Se não eu mando antes... Tá bom... Vou mandar um segundo aqui... Bom... Só um segundo aqui... Só um segundo aqui... Vamos lá... Teste... 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 Lá... Estamos a 45 minutinhos... Do impacto... Tá bom... Lembra que por sorte... O asteroide não vai bater na Terra... Por sorte... Por azar... O Adilson Brandão... Mandou centavo de Pix Ultra Moquirana... E o Jean-Philippe Biedat... Mandou 59 centavos aqui... Para a gente de Pix Moquirana... Muito bom... Isso aí... Valeu... Teste... 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 Então, vamos tomar um momento e ouvir para vocês. Então, um segundo. O que é isso? Eu sou o Joshua Dobb, o quadro da Cleveland Browns. Agora, uma pergunta para a nossa equipe de esteroide. Em campo, eu tenho que usar o passeio de precição para conseguir o passeio de precição... Pedro, se um asteroide entrar na atmosfera terrestre, ele não poderia ser facilmente destruído por desfaz das antiaéreas? Não, cara. Vocês não têm ideia quanto pesa um asteroide mesmo, né, cara? Não estou criticando vocês, mas é difícil mesmo entender. Cara, um asteroide, pensa uma montanha caindo. Pensa o Everest caindo, tá bom? Na... Na... Na Terra. Tipo um asteroide, pensa isso, um asteroide do tamanho dos dinossauros, tá? Mano, é muito bagulho... Véi, tu pode pegar toda a bomba nuclear e botar no topo do Everest, cara. Você vai destruir um pedaço dele, mas uma boa parte mesmo vai ficar lá. Chegando agora, já houve um impacto. Não, Fernando Fernandes. Sem dar. Aqui no ferro velho, tem balança de asteroide. Caraca. Ai, ai, vamos lá, vamos lá. O Dart está carregando algum tipo de explosivo? Não. Nem precisa. A única maneira de desviar o asteroide é se atingir o dedinho do pé dele. Por isso que é o Didymus. Ah, que piada ruim. Olha só, que piada ruim. Ai, meu Deus. Muito bem. É, penso que você já consegue ver os asteroides... É, então. Já dá pra ver, sim. Já dá pra ver. A gente está vendo o... O G-Morphos. É... Tá? E... O Didymus está lá no cantinho, tá? Está bem pequenininho. Aí, ó. O Didymus aqui. Que titico. Tá? Bem pequenininho. Se eu não me engano, ele está aqui na... Deixa eu ver se você não é uma sujeira na minha tela. Não, não é não. Tá? O que a gente está vendo aqui, ó. Ó, o maior aqui é o Didymus, tá? E o G-Morphos, ele está aqui, ó. Tá? Ele está bem pequenininho. Deixa eu pegar até com a seta aqui, cara. Porque ele está tão pequeno. Ele está aqui, ó. Tá? Esse pontinhozinho minúsculo. Tá bom? Ele está aqui, tá movimentando ali, tá? Mas é... Quanto é essa distância? 11 milhões de quilômetros. Então, é esse pontinho minúsculo. Vamos ver aqui. Boa noite para o Moacir. O que aconteceu? Não, não. Ainda não. Caramba, bicho. Que fantástico viver no futuro. Isso aí. Isso aí. Carlos Antônio mandou 2 reais aqui pra gente. Muito obrigado pela contribuição. Rodolfo Ferreira. Ferreira é ótimo. Ferreira mandou 1 centavo de Pix. Ultra Moquirana. E o André Luiz Ferreira mandou 1 centavo de... É, 1 real e 11. O Adilson Brandão. Brandão. Cara, tá difícil aqui, hein? Adilson Brandão mandou 1 centavo de Pix. Ultra Moquirana. Lembrando, depois do impacto da DART, a gente vai ter a comunicação dos vencedores ali que vão no nosso happy hour do Space Orbit. Tá bom? Qual o linguagem que você usou no app? Estamos usando Flutter. Tá? Qual a ferramenta que você usa pra rabiscar a tela? Chama caneta. É o Epic Pen. Perfeito, quanto tempo depois da colisão, vamos ver as fotos e vídeos. Olha, a tendência é que seja rápido, tá? Porque ali a sonda, desculpa, o CubeSat que tá junto deve transmitir. Vamos ver aqui. Por que na imagem dá pra ver as estrelas brilhantes, mas dá pra ver esses asteroides? Porque ele... Porque ele reflete luz, né? E o resto não. O resto emite luz, mas é muito fraco. E o resto emite luz, e o rádio signal do espaço para chegar a Terra é 38 segundos. Mas também há também o tempo para processar os imagens, então, um pouco mais de um minuto. Então, um pouco mais de um minuto. Mas ainda não é instantâneo, porque é uma vez out there. Bem, isso faz sentido. Eu quero dizer, mas em um minuto, para chegar a outra coisa do espaço, eu diria que estamos fazendo bastante bem, né? Então, Lucas, Kelly, muito obrigado por tudo que vocês estão fazendo para manter nosso planeta seguro. Obrigado por ter. E então, é importante notar que hoje nós estamos tentando algo que nunca foi feito. E com isso, apresenta muitos desafios para superar. Espero um dia a gente salvar o mundo enviando frotas de Starships carregadas com desarbombos. Meu Deus. Feita toda a missão autônoma ou praticamente, cara? Praticamente. Vocês estão no Space Orbit? Deixe o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho, porque não custa nada e ajuda você a continuar acompanhando o Space Orbit. Pegue a nossa camiseta do ônibus espacial em spaceorbit.com.br, a loja do fogueteiro. Tá bom? Essa camiseta novíssima do Space Orbit, que está aqui já em produção, será entregue, acho que talvez, tudo se mantiver a partir da próxima segunda-feira. Tá bom? A gente começa a mandar para vocês. Tá bom? Camiseta muito bonita, feita aqui com a arte da nossa querida Amarillis Buoso. Tá bom? E uma arte muito bacana, por uma camiseta feita de fogueteiro para fogueteiro. Vamos lá. O Apophis 2036 deve ser top. É, o Apophis já descartaram ele, né? Como possível impacto na Terra, né? Qual o peso dessa zona, aproximadamente? 600 quilos. Aí, estão mostrando a... Ela está falando aqui do tamanho de um carro de golfe. Para a gente, é um pouco melhor que um Fusca, tá? Porque a gente não tem carro de golfe. É verdade que o Planeta Saturno ficou mais perto da Terra. Não, é o Júpiter, na verdade, tá? Ó, até aqui tem a galera que está olhando para a Dart aqui, tá? Aqui o nosso querido Felipe Stipe passou aqui. Eu vou colocar aqui rapidamente. Tem aqui, ó, West Virginia, Texas, aí tem ó... Putz, cara, tem vários, vários instrumentos aqui. Vendo o... O impacto, tá? Bom, isso é só... No mundo todo, tá bom? Isso aí é esperado, tá? E eles façam isso aí, inclusive, façam depois, na era e tal. Bom, é bem maneiro. Perguntou por que não vi isso, a gente... É porque a Dart está com o flash ligado. Mario Valdo, de olho na live, de olho no telescópio, vendo o Xúpiter. Muito bom, Mario Valdo. Aqui não dá para ver nada em São Paulo, cara. Está tudo fechado. Aqui está tudo fechado, não vai ter Xúpiter hoje, não, para nós. Ponto de impacto será um cento de massa. Cara, atualmente, ponto de impacto vai ser onde der, tá? É, João Lady Marmo, do 18 centavos de Pix, Muquirana, muito obrigado pela contribuição. Tamanho de um fusca, pensei que por estar no espaço ele fosse um astro. Nossa, já, Avelina, meu Deus. Vocês estão de brincadeira comigo? Ai, ai, Avelina. Muito bom. Olha lá, estou mostrando uma simulação de como vai ser a pancada, ó. A seis quilômetros por segundo. Vai levantar um monte de pó. E aí, vai diminuir um pouquinho, olha lá. Bem um peteleco ali. É muito pouquinho, cara. Nossa, cara, eu queria saber o que a NASA está fazendo com essa transmissão, cara. Em 128 KVPS, cara. E o Laptop da Ásia está sendo bastante usado. Com todos os estudos realizados, tem chance de errarmos o asteroide? Mas sempre existe, cara. Não é, FABOK tem 100 metros de diâmetro, não é coisa grande. Perce a risco de um asteroide estar a 11 milhões de quilômetros de distância da Terra, por que a Lua não cai no nosso planeta se ela está 28 vezes mais perto? Porque a massa dela é muito maior e tem um equilíbrio gravitacional com a Terra. O problema mais é o asteroide que vai cruzar com a órbita da Terra, pode ser capturado por ela e aí chegar num ponto onde ele vai entrar em órbita mesmo. Assim é mais difícil. Muitas vezes ele vai ficando... Não vai ter tanta velocidade, mas os que interceptam a Terra são os perigosos. Ó, deixando ali claro, DART é um teste e não tem atualmente nenhum asteroide que ameace a Terra, tá bom? Então, muito importante. Eu falo aqui, Gabo EPS é quilômetros por segundo. Eu sei, cara, mas tá horrível essa transmissão deles. Tá pior que o normal. Aí, tá chegando perto, cara. Tá chegando perto. Tá dando pra ver bem já ali o Dimorphos e o Didymos. O Didymos ainda é difícil. O Dimorphos tá mais fácil. E vai ser legal que a gente vai passar pelo Dimorphos, né? Pelo Didymos, perdão. O dinheiro da transmissão foi pro SLS. Pedrão, o DART está indo no sentido contrário ao asteroide. Não, tá indo de frente mesmo. Vai bater de frente mesmo. De frente no sentido, tipo, colisão mesmo. Isso é até uma forma de melhorar o... Ah, como chama? O aproveitamento cinético da missão, né? Então, é uma bela de uma pancada. Ah, cara. Então, eu quero dizer... Estamos na live do Pedro pra ver uma pedra. Isso aí, cara. Não é pedra. É ro... Rocha. É rocha. Não é pedra. É rocha. Fala pedra pro geólogo, pra você ver como ele fica feliz. NASA pra mim está transmitindo a 780 Kbps. É horrível. Perdão, essa imagem que estamos vendo é a gravação da própria sonda. Sim. Isso aí. Imagens... Ar vivo, tá? Afinal, o impacto é no satélite... É no... É no... No asteroide menor, tá bom? Teremos vídeo de até colisão? Sim. Berto Luiz mandou uns 50 aqui pra gente. Muito obrigado. E a Karina Ducati, a menina com o sobrenome de moto, mandou aqui 10 centavos pra gente. Muito obrigado. Ah... James Watson, seria top se eu ia ser uma câmera no foguete também? Tinha, cara. No Falcon não tinha. E não apenas ter uma imagem à distância. Poderiam ter colocado isso e representariam 0,1% do custo do projeto. Cara, mas não faz o menor sentido o que você está falando, meu querido. Porque não tem foguete aí. Só tem a espaçonave. O foguete já foi. Existe outra satélite que vai monitorar o impacto? Sim. Sim, é a Alicia Cube. Tá? A Alicia Cube, que é um CubeSat italiano, da Agência Espacial Italiana. Ele pesa 14 quilos só. E aí ele vai fazer um flyby ali, vai passar pela região do impacto ali. E eles vão conseguir... Ela vai passar cerca de 2 minutos e 45 segundos depois do impacto da Dart. Vai confirmar o impacto e a evolução da pluma. E tentar capturar imagens da cratera. Então, é basicamente isso. Certo, Pedro? Sim, sim. Eu quis dizer câmera na Dart. Não, mas tem câmera. Essa é a câmera na Dart. Essa é a Draco. É a câmera que tem nela. O único instrumento que tem nela é isso. Teremos imagens de Saturno. Cara, você está vendo uma imagem ao vivo. Tá bom? Estamos nos aproximando de um asteroide. Sim, você está vendo uma imagem ao vivo. Tá? Vamos lá. Estamos a cerca de meia hora do impacto. A próxima parte da missão é tentar travar a mira para valer. Ou seja, travar a mira de forma granular. De deixar realmente, de fazer o último ajuste. Tem câmera on board. Esta é a câmera on board. Tá bom? Câmera tende a lei? Tem. Salve para o Eduardo M. Prata. Cara, deixa eu ver se no canal oficial da NASA. Oficial da NASA, perdão. Esse canal é oficial da NASA, mas no NASA TV. Porque... Cara, está bem ruim essa... Essa transmissão da NASA aqui, cara. Está bem ruim. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu ver se a NASA... Porque a NASA TV sempre transmite, né? Então, só ver se muda alguma... Eu acho que não, mas a gente está molhada. Não, a mesma caraca. Então, não tem jeito. É isso mesmo. Qual a velocidade de impacto? Cerca de 6 km por segundo, tá bom? É muito rápido. 6 km por segundo, por favor. Vamos fazer a conta aqui no senhor Google. Porque é muito ruim fazer essa conta. 6 km por segundo. Km por segundo. E km por hora. São 21 mil km por hora. Tá? Meu irmão, qualquer ajuste milimétrico, a Dart passa longe. É isso aí mesmo. O perigo da resolução da câmera é boa? É. É boa. É que tem uma coisa, né, cara? O sinal também é sacanagem, né? Tentar esperar que o bagulho tenha uma baita de uma qualidade. Sendo que está longe para caramba também, né? Ó, a câmera Draco, que é a... Eles ainda vão... Eles vão pegando imagem o tempo todo. Essas imagens todas vão ser trabalhadas ali depois para fins científicos e tal, o que é muito legal. Vou querer achar a parte da Draco aqui, que tem curso de impacto. Isso aqui não tem. Ó. Vamos lá. Estão a cerca de 12 mil milhas, pelo que eu entendi. Tá? De distância, hein? 12 mil milhas, cara. O bagulho é longe demais. Guilherme mandou 5 euros aqui. Muito bom, que vale mais do que dinheiro. Salve, seu lindo. Para ele chegar a tempo, existe a chance de Saturno atravessar o asteroide inteiro com um tiro? Não. Ah, o satélite, perdão. O satélite. Não, não tem. Vamos lá. Muito bem. Adriano, a gente renasceu para reclamar 11... De 11 quilômetros, que a gente quer... 11 M de quilômetro e a gente quer 4K. É... Pedro, já injetaram o Cubisat? Não, é muito próximo do impacto, tá? A câmera você tinha citado antes que estava numa sonda... Não, tem uma câmera que vai fazer imagens na sonda italiana. Essa câmera está na Dart mesmo, tá? Júlio chegou aqui com a família Fogueteira na área, o apelido pegou aqui. Boa, família Fogueteira, todo mundo junto aqui. Isso aí, o bom de família Fogueteira é que quando for comprar na loja, tem que comprar a camiseta para a família inteira. Aí nós agradecemos, entendeu? Bom, completaram mais uma pool ali, toda hora os caras batem palma. Bate palma você em casa aí também, vai. O Juvenal mandou 20 reais aqui para a gente, muito obrigado pela contribuição. Ó, o Juvenal não é top pico do dia ainda não, até hoje é 50 conto. O Paulo Mário Guizelini mandou 12 reais e 34, 1, 2, 3, 4, muito obrigado pela contribuição. E o Maurício Brasolini mandou 5 aqui para a gente, muito obrigado. Você viu o trailer que a NASA fez para a sua missão? Vi, vi sim, passamos aqui, começo da live. Eu vi a Avelino que você fez, tá? Avelino, vai dormir. Vamos lá. Agora eles vão fazer... Eles estão agora fazendo esse Precision Lock, que é um tipo de ajuste da mira para fazer o impacto. Eles falam que eles estão muito próximos da trajetória esperada. Vamos lá, vamos aguardando aqui. Tamo junto, Roberto Rio das Ostras. Parabéns pelo trabalho, valeu, Roberto. Tô bem. Parece uma transmissão de 80. É, tá bem. Ô NASA, ô NASA. Uma coisa, a câmera tá ruim, né? Uma câmera tá melhor que a transmissão de vocês, cara. A câmera tá... 11 milhões de quilômetros tá melhor que a transmissão da NASA. Fala sério. Pode dar errado? Pode, meu DJ. Pode sim. Estamos aqui com 1.800 pessoas. Muito bem, vamos lá. Vamos subir aí, cara. Vamos bater as 2.000. Pedro, um salve para a galera de Bragança Pará. Salve. Já mandei o Pix antes do impacto. É isso aí. Anderson, salve para você. Ô, Anderson, ouvi sua mensagem mais cedo. Lembrando, Anderson, isso aqui da Hoover Cafés Especiais. Mas, em breve, teremos canequinhas de Space Orbit com café mandando para vocês, tá bom? Não é qualquer coisa. Vinícius 14, salve para você. É um prazer poder ver esse momento com você. Valeu, meu querido. Valeu. Let's ensure a bullseye. Estão falando aqui, tipo, vamos ter certeza que vão acertar na mosca. Estamos, na verdade, vendo um documentário que está vindo a público agora. Entendam, Luiz. Então, hoje vamos bater, lembrando, vamos bater uma sonda em um asteroide. Pedro, tem chance de bater na Terra? Não tem chance de bater na Terra. Se alguém falar isso, é mentira. Hoje não existe nenhum asteroide que tenha chance de bater com a Terra, tá bom? Beleza? Tuguin falou, quero ver isso. Eu também, estamos vendo aqui, temos imagens ao vivo aqui, ó. Agora a NASA está passando um clipe ali, mas aqui essa imagem é ao vivo, tá? Essa aqui, esse par aqui de coisas, é o Dimorphos e o Didymos, são os alvos de hoje, né? O alvo de hoje, na verdade, é o Dimorphos, né? Que é esse menorcito aqui, ó, pequititico, tá bom? Então, esse aqui que nós vamos bater hoje, tá? Beleza? Espero que a NASA tenha pago o seguro direitinho, se não, hoje o prejuízo vai ser grande. Vamos lá. Tá faltando 300 likes aí, isso aí. Tem 1.800 pessoas e 1.400 likes aqui. Deixa o seu like aí. Não custa nada. Você vai ficar por dentro do mundo dos lançamentos espaciais, das missões espaciais, que é muito legal. A Dart foi lançada para qual foguete? Pelo Falcon 9, tá? A gente acompanha o lançamento aqui. Tem corte no nosso canal de cortes e também tem... Também tem o lançamento inteiro aqui no... No nosso canal, tá? É... O G Nascimento Limitado mandou 5 reais aqui pra gente, muito obrigado. E o Túlio Souza mandou 1,99 aqui. Vocês estão no Space Orbit? Deixa o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho. Aproveite para pegar a sua camiseta com o ônibus espacial. Essa camiseta maravilhosa, novinha aqui do Space Orbit, que queremos que você fique no maior estilo de fogueteiro. Tá certo? Vai ter o link aqui pra vocês. Vou deixar até no comentário fixado. Segura aí. Tom, Don, obrigado por estar aqui conosco hoje. Temos algumas notícias acontecendo, mas nós só ouvimos sobre os desafios que a Dart está enfrentando hoje. Vamos lá. Don, pode nos contar um pouco sobre o tipo de impacto para o impacto? Está na tela, Maria Luisa, do 22 minutinhos, tá bom? Então, 22 minutinhos. Ah, a gente não vai morrer, não. Ricardo Brosco falou aqui, salve para você, de Sorocaba e Teor de São Paulo. Parabéns pelo trabalho e na tradução também. Opa, valeu, obrigado, meu querido. Obrigadão. Hoje estamos aqui só pegando os pontos principais. Às vezes a gente faz até uma consecutiva aqui. A consecutiva até que faz bastante, mas simultânea, mas hoje estamos pegando só os pontos principais aqui da conversa. Tudo bem. Eu vi o lançamento da Dart na praia. Ah, Anderson, você não conta, você é sem graça, mano. O cara mora nos Estados Unidos, velho. O único jeito da gente ver um Falcon 9 aqui é as peças que caem no Paraná. Salve para o Janderson Barbosa. Muito bem. Dá para ver o olho nu? Não. Éder Tullio, mandou um real aqui para a gente. Muito obrigado. Muito bem. Ver aqui. Fazemos um ajuste aqui na câmera. A câmera está muito louca ultimamente aqui. Vamos lá, se dá para segurar um tempo. Eu ponho a mão aqui, ela volta. Aí eu tiro a mão, ela fica estourada. Vai ter que ficar, tipo, aqui. É isso, cara. Olha, vamos ver. Ahn... Agora está melhor. Essa imagem é uma câmera no satélite? Não, é uma imagem mesmo, cara. Essa imagem é ao vivo, tá? Pedro manda salve para a minha noiva, Lysiane, que estou arrastando para o mundo da sua nome. Não, tem que arrastar não, cara. Ela tem que vir para o gosto próprio. Então, se ela não gostar, você tem que casar com outra pessoa. Mas, com certeza, ela é uma pessoa que vai gostar. Bom? Vem na história ser escrita na nossa cara ou vive a cores. É isso aí. Há cores nem tantas, mas estamos lá. O Pedro Henrique Balan mandou nos R$0,69 de Pix Ultra... Não, o Mukirana, perdão. Agora está uma... Isso aqui eu acho que é porque a câmera, ela pega a luz de cima do bagulho aqui. Aí ela acaba interferindo na fotometria dela, ela fica toda bizarra. Agora melhorou. Se eu tiro aqui, acho que ela está pegando um pouco de luz, ela vai estourada. Ó, já estourou. É, eu tenho que fazer um enclosure para ela. Qual a velocidade do asteroide? Ih, cara, aí tem que olhar. Dependendo do quê? Dependendo do referencial, tá? Deixa eu ver qual a massa da Dart. 600 quilos aproximadamente, tá bom? Faz uma demonstração em desenho de a distância da Terra até a Dart... Até o alvo. Ih, cara, caraca, os malucos estão pedindo uns bagulhos complicados, hein, cara? Para fazer. Perderam a barra de visita pelo trabalho. Valeu, Marcos. Tertuliano, incrível, viu? Valeu. Isso aí, será que a gente consegue bater duas mil pessoas hoje na live? Será? Estamos indo para o Precision Lock ali, que é o momento que eles vão fazer um travamento da mira final ali. Falar, ó, é aqui, cara. Tá? Já teve impacto? Não. De quanto tempo é o dele? É vinte e poucos segundos, tá? Impacto tem quantos quilos de força? Ih, aí tem que fazer o cálculo. Pega lá, seis quilômetros por segundo e faz a conta lá com 600 quilos de massa. Vamos ver. Perderam, falta vinte minutos pro impacto, mas parece que tá bem longe ainda. É, mas já cresceu muito, cara, na tela. Mas muito mesmo, já tá dando para ver bem ali, ó. Precision Lock, acho que foi agora, vamos ver. Vocês vão dar uma confirmação. Vamos lá. Aê, travou a mira agora, agora vai. Agora conseguiram pegar a mira pra valer. Eles tinham achado o objeto, agora eles estão pegando o ponto de impacto. Tá bom? Então estamos próximos agora, dezenove minutinhos do impacto, tá bom? Já temos uma imagem muito bacana ali, já do asteroide. Lembrando que a gente vai bater no Dimorphos, que é o menorzinho aqui, tá? Tá bom? Esse aqui é o Dimorphos, tá? Opa. E esse aqui, o outro maior é o Didymus, tá? Que é esse aqui, tá bom? Então, hoje é o dia do Dimorphos, tá? Esse pitititico aqui, tá? Beleza? Ahn... Deixa eu ver aqui. Pedro, vamos dar um pix interativo. Se a emissão der errado, eu mando 5 reais e se der certo, eu mando 10. Quero ver a torcida, beleza. Evandro, vamos lá. Vamos fazer uma enquete aqui? Vamos fazer uma enquete aqui. Quero todo mundo votando, hein? Batemos 2 mil pessoas aqui. A Dart vai acertar o asteroid. Sim. Sim e não, óbvio, né? Sim. Pronto. Pedrão, eles podem errar a mira. Pode. Opa. Tu não erra a mira jogando o bagulho no lixo, velho. Imagina errar isso aí. Cheguei aí. Jonathan Moraes. Joinville mandou... Da Vanessa. Joinville, salve para você. Pedro, qual foguete colocou o Dart no espaço? Falcon 9? Parabéns pelo canal, Pedro. Sempre com ótimas transmissões. Valeu. Adriano Nagliatti Batista. Boa noite para o Fox Developer. Como está? A melhor coisa do mundo é estudar vendo missões da NASA. Isso aí. Já estamos com uma imagem muito boa, cara. Muito boa mesmo ali do par... Ali do sistema binário ali do Didymos e de Mórfos. Temos 5 reais aqui do Leandro Silveira de Pix. Muito obrigado. O Tazio mandou 3 centavos de Pix. É, de Pix Mookerano. Muito obrigado. Vamos lá. Como estão observando o asteroide com a câmera que tem nele, tá? Boa noite para a Karina. Kátia do carro. Oh, irmã da Karina. Muito bom. Irmãs com sobrenome de moto. Eduarda Ribeiro, salve para você. Essa imagem da sonda? Sim. Deixa eu ver aqui. Os nomes deles são referentes a homenagem aqui. Cara, o Didy Morphos... Tinha aqui a explicação do nome. Cadê o Didy Morphos? O Didy Morphos... Caraca, perdiu o nome do Didy Morphos aqui. Acho que era alguma coisa com dois. Fugiu o nome do Didy Morphos aqui. Aqui, o Didy Morphos significa ter duas formas, tá? Então, esse é o nome que é utilizado. É, porque eles não mandam uma bomba nuclear no asteroide. Porque não ia adiantar, cara. É mais fácil bater. Isso difícil explica só mais cedo aqui porque vale mais a pena bater. Pedro, seu tempo está adiantado do que da NASA. É porque eu já mandei acelerar. Não, é porque está dando diferença por causa da transmissão, tá? Eu vou ajustar aqui. A gente pode até fazer um negócio aqui, tem que ver. Mas eu tenho que passar mais rápido aqui. Entendeu? A gente faz o tempo passar mais rápido aqui. Aí, ó. Viu como estava adiantado? Isso acontece, né? É normal. Ele fica, às vezes, um tempão atrasado. Aí, agora, prins. Algum segundinho só. Opa. Vamos ver aqui. Qual o delay entre a DART e a Terra? Muito bem. Estou uma live que está um minuto a menos. Olha só. Pedro acaba de provar que o tempo é relativo. Isso aí. Qual a distância do asteroide e a Terra? 11 milhões de quilômetros. Vi o lançamento da DART fim do ano passado e agora estou vendo a segunda parte da missão, que é a colisão dela com o asteroide Edmorphos. Isso aí. Olha, estamos aqui com 500 votos na nossa enquete. E 90%, 89% das pessoas acham que vai bater. Então, deixa a sua opinião na nossa enquete aí. Participe você também aqui da nossa enquete, tá bom? Então, aproveite lá e já entra na nossa lojinha para pegar um dos nossos produtinhos que tem chaveiro do Telescópio Espacial James Webb. Pedro é caro? 20 reais, cara. Chaveirinho do James Webb. Mas aproveita e pega com uma camiseta que você ainda vai ganhar brinde do Space War. A gente sempre manda brinde para vocês, cara. A gente é gente boa para caramba. A gente gosta de agradar vocês. Tá bom? Vamos lá. Nós continuamos aqui. Deixa eu só ver as informações aqui. Tá? Estamos agora com 600 votos. E estamos com 2.200 pessoas. Tem 500 pessoas nessa live que não deram like ainda. Vamos ver se saiu mais algum pedido na loja. Vamos ver. Ainda não. Ainda não. Vamos lá. Quando a transmissão encerrar é porque a sonda bateu no dimorph... Não. Quando parar aquela imagem. Mas vai ter mais imagens depois, tá? O quão longe é da arte estar da Terra a 11 milhões de quilômetros? Salve para a galera da Tris Spray. Marcelo falou aqui. Pedro, como o Cubisat consegue fazer a transmissão das imagens ao vivo? Ele tem potência suficiente. Na verdade, essa daí é da... É da Dart, tá? Não é do... Tanto que daqui, Live Dart Cam, tá? Não é da Dart. A Dart tem potência para isso. A outra vai ter que mandar depois o sinal aí. Aí tem que ver quanto que vai demorar para transmitir esses dados, tá? Só de acertar já é legal. Opa! Se escreve Didymos ou Didymos? Porque Didymos é o... Caramba, é o principal. Didymos é no segundo Y. É o segundo U. É no segundo D ali. D-I-D-Y. Didymos. Eu escrevi errado aqui também, que eu sempre escrevo. Salve, Pedrão. O foguete do Bezos já virou ou não virou panela? Ainda não. Bom, abraço aí para Mari e Marcelo em Santo Antônio do Descoberto em Goiás. Salve para o Marcos Tertuliano. Muito bem. Estamos a 11 minutos do impacto. Vamos lá. É, gente. Ó, como tá... Ó, o bicho tá grande agora já, hein? 11 minutos e meio, o bicho já tá grande já. Tá? Vamos lá. Lembrando, vale dizer que não há nenhum... Nenhum asteroide que possa bater na Terra neste momento, tá? Não, o... Essa colisão da Dart com o Didymos não vai causar nenhum risco à Terra, tá bom? Não vai ter nenhum risco à Terra. A coisa é... O objetivo é a gente entender como fazer isso caso seja necessário desviar um asteroide, tá bom? Isso é uma missão do tipo de defesa planetária. Ó, que nome legal. Vamos lá. Estamos chegando a 2.500 pessoas aqui. Vai doer. Olha, cara. Bater a 6 km por segundo, 600 kg? Vai doer. Tá? Não é pedra, não é aerolíter. Isso aí. Pedro, o motivo de não enviar uma nave maior é porque desviaria demais a órbita? Não, não. Porque custaria mais. Ficaria mais difícil de lançar e tudo mais, tá? Mais por isso mesmo. Então não ia fazer muita diferença, não. O objetivo deles é saber quanto mexe e não... Eles não têm o objetivo de mexer um tanto, entendeu? Vamos dizer assim. Ó, a gente vai bater o objetivo nosso, é mais ou menos bater isso aqui. Mas se for mais, for menos, beleza. Desde que a gente consiga medir, tá? O objetivo não é. Falando que precisamos mudar 10 metros a órbita. Não, não tem necessidade. Flávia Faria, Sniper Gear, nosso membro. Flávio, que perdão. Salve para você, nosso membro. Fiquei, fez lição, vindo chaveiro 20 reais, mas é entrega para a minha... Passa a faca, 20 reais o mais barato para a minha cidade. Caramba, e pega uma camiseta para valer o frete, né? Você pode pedir mais coisas. Isso que a gente já está com o frete muito em conta, cara. Muito em conta mesmo. Quando não tem frete, não dá para diminuir muito, mas por isso não ser frete não, cara. Vamos lá, chegou o Pix aqui. Estamos a 9 minutos, vocês estão no Space Orbit. Deixe o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho. Acesse spaceorbit.com.br, a loja do fogueteiro. E pegue os nossos produtinhos espaciais. Tem camiseta do ônibus espacial. Além das nossas miniaturas de foguete, como o Falcon 9, o SLS da NASA e as nossas Dragonzinhas. Venha você também para o mundo dos fogueteiros. Vamos lá. Vamos embora. Tem o Ulícius, mandou R$ 0,69 de mini chupix aqui para a gente. Muito obrigado pelo Pix Mucerana. Nicolas Ferreira, mandou R$ 5,51. O Lucas Bumpy, mandou R$ 7,94. O Claudinei do Santos, mandou R$ 13,13. Muito bom. E o Leandro, mandou R$ 5 aqui. Muito obrigado. O William, mandou R$ 5,00. O Mamuá, Nibiru, Etebilu. Apenas busquem conhecimento. O mundo da arte. Isso aí. Vamos lá. Vamos lá. Vai bater. Faltar oito minutinhos para o impacto. Oito minutinhos para a porrada. Hoje vai ser bom. Vamos lá. Vamos lá. Estamos chegando aos 2 mil likes agora. Estamos chegando aos 2 mil likes. Vai fazer miniatura de Starship? Já estamos trabalhando nela. Na verdade, a gente pretende, depois do lançamento da CLS oficial, que está na pré-venda, o próximo projeto é o Starship. A gente tem um Starship de 80 centímetros, que já está finalizado o projeto dele. E aí, Marcelo Carvalho, eu e minha filha, eu, Mariana e minha filha, estamos acompanhando essa transmissão histórica direto de Campina Grande para Iba. Valeu. O Brasil inteiro acompanhando aqui o Space Orbit. As camisetas da loja são muito lindas. Ô Alex, então aproveita e pega, cara. Você que está sumido, vai lá e faz a rapa na loja. Salve para o meu irmão Henrique, que está assistindo aqui. O rei Terro de Berê. Boa. Terro de Berê está sempre aqui. Vai dar para o Impacto, eu que falei errado aqui. Vai, meu querido Felipe William. E se desviar para a Terra? Ah, cara, não vai acontecer. Não tem como acontecer. Flow digital. Pedro, eu mando o Pix com texto. Você poderia ler as mensagens no anexo. Não é fácil fazer isso, cara. Tá? É o flow digital. Infelizmente, não é fácil fazer isso. O tempo para eu abrir uma mensagem do Pix aqui é muito difícil. Eu consigo ver, mas ler é muito difícil. No futuro, a gente vai ver se é como certo é isso. Mas por hora, está difícil. O Fábio Furieri mandou aqui um centavo de Pix do Trambo Quirana. E o Ellison mandou um real e um centavo. Muito obrigado. Pedrão, mas meus pais, Elson e Sônia, e meus sobrinhos Lara e Eric estão na sala 2 com a live. Manda um salve para eles, por favor. Salve para o Eduardo Prata e a família toda aí que está aí. A família fogueteira. Mais uma família fogueteira. É isso que nós queremos aqui. Formar famílias fogueteiras. É isso aí. Família fogueteira. Família que gosta do mundo dos lançamentos espaciais, das missões espaciais. Isso aí. Muito bom. Ronaldo Ferreira mudou cincão aqui para a gente. Muito obrigado pela contribuição. Tem mais Pix aqui aí. Agora está indo. Live tem, Ed? Tem. Tem que pagar as contas, cara. Infelizmente, faz parte. Júlio Eduardo mudou R$6,66. Muito obrigado. Boa noite para o nosso Vinícius Sendoski. Rola uma aula de geografia rápida. Porque as teróis têm essa cor, né? Geografia. Geologia. Porque é a composição do material, cara. Boa parte dos asteroides tem composição rochosa. Ou eles são ferrosos. Aí ferrosos eles são basicamente ferro e níquel. Então vai ser basicamente compostos parecidos com os que tem na Terra. Formações rochosas parecidas. Não são iguais, pelo amor de Deus. Com coisas que a gente já está acostumado a ver na Terra. É perfeitamente igual. Está muito longe disso. Marcelo Space. Salve para você. Chegou a tempo. Grande Marcelo Space. Estava sumido, hein, Marcelo? Marcelo, ela vinha na época que era mato. O Galaxy HD, salve. Wanderlei, salve. Reginaldo, salve. Olha a imagem que a gente já tem agora, cara. Cinco minutos e quase seis minutinhos para o impacto. Está chegando a hora. Está chegando a hora, meu povo. Estamos aqui com 2.800 pessoas e 2.100 likes. Deixa seu like aí que não custa nada. Não custa nada você deixar o seu like. Você mostra que você gostou desse dia. Tá bom? Lembrando, temos o nosso aplicativo do Space Orbit. O Quando Lança. Que serve para quê? Para te avisar quando esses eventos acontecerem, além dos nossos lançamentos de foguete. Baixa nas lojas de aplicativo. Tá bom? Não custa nada. Baixa lá que você não vai se arrepender. O Carlos Riendo mandou 2 reais aqui. Natália, te amo. Quer casar comigo? Caraca. Não, casa com a Natália. Não comigo. Já sou casado. Mas salve para o Felipe Lopes. Parabéns pelo trabalho. Muito bom. Qual tamanho desse herói? De 100 metros. Cara, é pequenininho. Tá? 100 metros. Ó, agora está maneira a imagem. Estamos a 5 minutos do impacto. Patrícia Moura mudou 10 reais aqui para a gente. Muito obrigado. E o Alexandre Vitor mudou 80 centavos. Nosso Top Pix está em 50 reais. Então, se você quiser chutar o pau da barraca aqui, manda mais de 50 reais. Pode ser no Superchart também. Nós aceitamos. Você vê que nós é bonzinhos. Vamos lá. Comunicação final agora. Tá? Agora é a última... Olha, caraca, que imagem. Caraca, essa imagem da NASA em tempo real. Sim, em tempo real. Vamos lá. Vamos bater 3 mil pessoas nessa live aqui. É real, cara. Essa imagem é real. Vamos lá. Está na hora da gente acompanhar o impacto da DART. Vocês estão no Space Orbit? Deixe o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho. Acesse spaceorbit.com.br para pegar os seus melhores produtos espaciais. Tá bom? Estamos a 11... A 1.100 quilômetros da DART. 1.100 quilômetros. Nossa, está longe pra caramba. Cara, o bagulho está a 7 quilômetros por segundo. 6 quilômetros por segundo. Tá? Estamos a 4 minutos do impacto. Vamos lá. Agora que começa a tensão. Agora que começa a tensão. Vamos lá. Vamos lá. Está cheio. Pessoal, ainda vai chegando aqui. Vai chegando. Vai deixando o seu like. Porque você está vendo um momento histórico aqui. Não é qualquer coisa. É um momento muito histórico. Veremos uma espaçonave bater propositalmente num asteroide. Está no asteroide de Morphos com o objetivo de entender esse desvio dele. Tá bom? Desvio dele para, em caso de a gente necessitar algum momento na nossa história da humanidade, a gente desviar um asteroide. Lembrando, não há nenhum asteroide que possa atingir a Terra neste momento e causar algo significativo. Então, essa missão também não vai desviar esse asteroide para a Terra. É muito importante mencionar isso para vocês. Estamos totalmente seguros com relação a esse tipo de evento. Essa missão científica que o objetivo é deixar o conhecimento mais perto da gente em caso da gente precisar. Estamos vendo ao vivo. Essas imagens são ao vivo. Isso não é uma foto. Isso não é CGI. Isso não é computação gráfica. Isso é real. Tá bom? Você está vendo um momento real onde uma espaçonave está se movimentando para colidir com um asteroide. Tá bom? A sua esquerda é o Didymus, o maior, e o da direita, o menorzinho, é o Dimorphos. Tá bom? É o Dimorphos que é onde a gente vai bater hoje. Hoje tem desmontagem rápida programada. Tá bom? Hoje é de propósito. O objetivo é sim destruir a sonda nessa pancada. Agora vamos parar as manobras de correção. Agora não tem mais o que fazer. Agora é a hora do vamos ver. Agora é a hora do vamos ver. Vamos lá. É a hora que a mãe chora e o asteroide não vê. Vamos lá. Ou o contrário, né? É a hora que o asteroide chora e a mãe não vê. Nesse caso a mãe vai ver, né? Porque o asteroide maior não vai ver. Vamos lá. Estamos próximos. Estamos próximos. Um minuto e quarenta para o impacto. Vamos lá. Está, parece que está dentro do perfil de impacto, hein? Vários telescópios do mundo todo estão observando. Tá bom? Vamos lá. Estamos a um minuto e vinte. Está chegando. Está na hora. Você está vendo um impacto em um asteroide. Olha só. Vai ser Terra um asteroide zero. Quer dizer, não. Os asteroides estão ganhando. Mas pelo menos ser humano, um asteroide zero. Vamos lá. Vamos bater a seis quilômetros por segundo nesse asteroide. Lembra? É muito importante você deixar o like. Um minuto. Um minuto, um minuto para o impacto da Dart. Agora não tem mais o que fazer. Agora é só rezar para todo mundo aí para ver se vai bater ou se não vai. Vamos lá. Vamos lá. Está se aproximando. Já não tem nem mais visão do Didymus agora na tela. Sol de Morphus. Está chegando. Vai bater. Vamos acompanhando aqui. 35 segundos aproximadamente. Estamos vendo imagens cada vez mais nítidas do ponto de impacto. Está se aproximando. Um momento histórico que você acompanha aqui no Space Orbit. Este momento é histórico. Imagens ao vivo direto da sonda Dart. Indo em direção ao asteroide de Morphus. E vai dar-lhe uma no meio. Vamos lá. Vamos torcer para bater certo. Vamos lá. Está se aproximando. Aqui a nossa conta vai bater. Vamos lá. Nosso relógio já bateu. Falta um pouquinho para bater. Está vindo. Está muito perto. Está muito perto. Vai bater. Vai bater. A qualquer momento teremos a colisão. E vai cortar o sinal. Na hora que cortar o sinal é que bateu. Olha só. Olha essa imagem, meu filho. Vocês estão vendo. Essa imagem. Caraca. Essa imagem é histórica, velho. É maravilhoso isso. Está chegando muito perto. Está muito perto. Vai bater a qualquer momento. Não para de crescer o asteroide na tela. 4, 3, 2, 1, e vai bater. Está chegando. Bateu. Olha só essas imagens. Bateu e vai acabar o sinal. Quer ver? Vai acabar o sinal. Já tem o sinal. Confirmação. Está chegando. Bateu. Agora sim dá para ver que bateu. É a primeira vez que a gente comemora que a gente destruiu alguma coisa no espaço. Muito bom. Parabéns, humanidade. Batemos pela primeira vez na história de forma proposital em um asteroide para entender como será o desvio dele. E você não tem ideia como isso aqui é complicado. Foi um impacto a 11 milhões de quilômetros da Terra a 6 quilômetros por segundo num corpo de 100 metros de diâmetro. Um corpo muito pequeno. Está bom? Então, e destruiu o asteroide? Não. Ele vai se mover. Vamos, pentelionésimo. Mas as imagens são impressionantes. Só as imagens que a gente viu aqui do momento do impacto. Olha só. Olha só essas imagens, cara. Olha que coisa maravilhosa. Imagem muito próxima, cara. Imagina a definição disso aqui quando eles estiverem com a parte ali realmente das imagens coletadas tanto pela Dart em alta resolução quanto pela sonda italiana Alicia Cube que vai trazer mais dados aqui para a gente. Maravilhoso. Parabéns para a NASA. Não é qualquer dia, não. Nunca foi feito isso antes na história deste planeta. Então, vamos continuar acompanhando aqui a transmissão da NASA porque tem muito mais informação para vocês. Isso aí, vocês estão no Space Orbit. Deixa o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho. Você está acompanhando este momento histórico conosco aqui da colisão da Dart com o asteroide. Muito bom. Vamos lá, vamos lá. Maravilha, cara. Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Isso aí. Agora vamos ver os dados chegando, né? A colisão a quilômetros por segundo vai nos ensinar futuramente a desviar asteroides para salvar a Terra. Olha só. Muito bom. Cara, essa missão é muito legal, cara. Isso aí. Muito bem. A gente continua acompanhando aqui. Salve para o Romário Mini Oficial. O Tzar mandou dois reais aqui. Com o embote fica fácil. Embote é bom. Esse tinha um embote mesmo. Muito bem. Teve um outro superchat aqui no meio que eu não consegui pegar por causa da desgraça do YouTube. Que sumiu aqui, por sinal. Eu vou ter que achar o superchat. Muito obrigado. Mudou cinco reais aqui que eu vi. Muito bom. Vamos lá. Agora a gente vai acompanhar aqui os dados chegando. Que maravilha. Ah, e o som muda cinco reais aqui. Só não se sabe a composição do asteroide. Pode acontecer da sombra bater e simplesmente entrar nele e não desviar. Não. Isso não tem como, cara. Vamos lá. Temos aqui dez reais do Evandro Francisco. Muito obrigado pela contribuição. O Mário Nilson mandou um real e noventa e dois centavos. Muito obrigado. O Fernand Zibart mandou cinco centavos aqui para a gente de PIX Mucurana. O Tazio mandou um real aqui para a gente. Obrigado. O Marcelo de Oliveira, nosso Marcelo Space, mandou três reais aqui. O Renato Sampaio mandou um centavo de PIX Ultra Mucurana. E o Vitor mandou o oitenta centavos de PIX Mucurana. Muito bem. Continue contribuindo aqui com o Space Orbit. Já bateu, bateu. Vamos passar um replay aqui. Replay da batida. Replay da batida. O replay da batida. Olha só. Vamos lá. Olha só. E aí, olha as imagens. Que coisa sensacional. Que coisa sensacional. Que coisa sensacional. E aí vai chegando perto e plum. Vai acabar a imagem. Acabou a imagem. Mais uma vez aí para você que não ouviu. Segue aí o impacto. Aí, olha. Vamos lá. Será que a NASA impressou o seu hardware para a NASA? Nossa, mano. O Carlos Freitas mandou cinco reais aqui para a gente. Muito obrigado. E o Evandro Francisco mandou dez reais aqui. Eu já tinha lido. Acho que eu dou Evandro aqui. Muito bom. Muito bem. Se você quiser ver mais lives como essa, contribua aqui com o Space Orbit e se inscreva no canal. Não custa nada. Bom, não custa nada se inscrever no canal. Olha só. Estamos vendo o replay da pancada, hein? Estamos vendo o replay da pancada. O AMG Diesel Power mudou dez e noventa. Muito obrigado. Sensacional, cara. Belíssima porrada. Agora eu vou esperar o nosso... O Ulisse Acume trazer as imagens do impacto. Vitor Valera, em quanto tempo para saber se ele desviou? Ah, logo menos. Isso aí é rapidão. É, o Yuri Gubert, salve para você aí da Ghost. Muito bom. Ô, meu querido Yuri, bota aí exclamação de escórdia, tá? Qual o peso da sonda? A massa dela são cem... Cem... 600 quilos, perdão. Tá? Muito bem. Qual o tamanho do objeto que bateu no asteroide? Ô, Paula, ele não é muito grande não, tá? Vai importar mais a massa dele, tá bom? Mas o tamanho dele... O tamanho de um carrinho de golfe, tá? Carrinho de um Fusca menor, tá? Ah, tem 1,8 metros por 1,9 metros por 2,6 metros. Sabe, pequenininho? Bom, então... Isso só dá arte, né? Sem contar os painéis, né? Aqui tá, mudou a transmissão danada aqui já da câmera. Vou deixar aqui. Tô bem. Tinha alguma carga explosiva a bordo? Não? Usou o contador no BS? Não, Thiago. Ainda não... Eu dei uma mexida nele, Thiago, mas eu ainda não consegui ajustar. Hoje não precisaria, porque hoje não tem que ter mais. Mas eu mexi um pouco nele e ainda não terminei. Que o Thiago desenvolveu aqui pra gente um contador novo. E eu vou usar pro próximo lançamento. Vamos lá. Deixa eu ver. Salve para o Márcio Rodrigues. Muito bem. Quanto tempo temos imagens gravadas do clube? Vamos ver. Vamos ver se a gente consegue. Ele vai fazer um flyby. Ele já passou por lá. Logo deve ter as imagens já. Vamos lá. Vamos lá, tá? Pô, só relembrando você aqui. Vocês estão no Space Orbit. Deixa o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho. Acesse spaceorbit.com.br e pegue a nossa camiseta do SLS. Que essa aqui pelo menos sai. Essa aqui chega na tua casa. Diferente da SLS da NASA, tá bom? Tem link na descrição e no comentário fixado pra você entrar na nossa lojinha e pegar os melhores produtos espaciais que você já viu. Vamos lá. Vamos acompanhando aqui. Deixa eu tirar o replay aqui. O problema é se ele quiser revidar. É, olha. Vamos ver aqui. Em que velocidade a nave bateu? 6 km, tá? Vamos ver aqui. Touchdown confirmado. Perseverance success landing on surface of Mars. Achei que a câmera da sonda ia encontrar o Mundial do Palmeiras. Calma, cara. Nem o James Webb achou. Não vai ser essa que vai achar. Vedrão, ele usou um propulsor pra acelerar ainda mais? Não, só pra fazer correção. Vamos lá. Vamos lá. Como pode uma transmissão a tantos milhões de quilômetros chegar até aqui sem interferência? Ué, porque chega, ué. Porque o sinal é potente o suficiente. Tá? O sinal era potente o suficiente. Tá bom? E não era tão longe, tá? Do impacto da Terra. 11 milhões de quilômetros da Terra a níveis astronômicos não é longe, tá? Então ainda tem muita luz solar aí, entendeu? Vou pre-de-gui aqui, viu? Qual bagaçou meu terreiro aqui. Caraca. Entendi nada. Foi bem na quina da pedra. Acharam o estádio do Flamengo. Caraca. Vamos lá. Era potente. É isso aí. Que eu conformo. Aí, o bonecão de cera. Ó o bonecão de cera. Bora, viu? Bora, viu? A SLS foi cancelada amanhã, Jardel? Agora só... Só agora no novembro, provavelmente, tá? Anuncia o resultado do sorteio. Vamos anunciar, tá? Deixa só o Bill falar aí. A gente vai colocar, tá? Vamos lá aqui. Acho que deveram testar também com explosivos soltados segundos atrás, fazendo a bomba bater primeiro. Ih, cara. Calma, amor. Uma coisa de cada vez. Qual foi a velocidade de impacto? 6 km por segundo. O sinal não precisa ser potente. Só os reatores que precisam ser... Os receptores... Não, o sinal tem que ser potente. Não fica se precisar de uma antena muito maior, entendeu? Mas o... A potência da DART é grande, cara. É 6.600 watts na sonda. É bastante coisa, tá? É bastante coisa. 6,6 kW é potente. Mas também, cara, ela tinha o quê? Essa câmera, um transmissor e duas, três coisas lá. E um painel enorme, né? Então, fica fácil mandar o sinal potente assim, né? Então, ele tinha pouca demanda energética mesmo, assim. Isso é legal. Pedro, você citou luz solar e isso interfere com a transmissão. Quanto mais incidência de luz solar, radiação solar você tiver, mais energia você consegue coletar e, consequentemente, você vai conseguir ter um painel não tão grande para poder transmitir uma imagem de maior, de maior, desculpa, um sinal mais forte, tá? Qual é o desvio orbital? É minúsculo, cara. É muito pequeno, tá? É muito pequeno. O que isso significa para a NASA? O que isso significa para o planetário? Salve para... O I Love Cars que acompanha desde 316 discos. Olha que específico, cara. Obrigadão, hein? Meu querido, pela presença. Didymos fica perto de Copeland. Não, fica perto... Cara, fica no sistema solar, né, cara? Precisava ver o caminho certinho aqui. O Rodrigo da Silva Cunha mandou... Aqui o Rodrigão. O Rodrigo estava acertando o pedido da loja. Então, isso não é top pick do dia. Ele acertou só um pedido. Muito bom. Isso aí, muito bom. Rodrigo, se você estiver na live, está certo o seu pedido, tá? Depois eu vou gerar aqui. Acabei de ver. Acerto aqui. Vamos lá. Vamos lá, maravilha. Vamos olhar aqui o nosso... Quando lança, a gente já vai falar do nosso sorteio aqui. Sorteio não, desculpa. O nosso concurso cultural, porque realmente esse é um concurso cultural. Amanhã tem SLS? Não, infelizmente não. Pedro não põe no topo da live e acertou para a galera que acha que eu chego agora. É, bateu. Qual o tamanho do esteróide? 100 metros. Ó, tivemos o impacto da Dart, tá? E o rollback que vai ter do SLS. Agora, dia 29, o próximo evento que teremos ali, que é a saída da Soyuz e Pouso, tá? Isso é o horário salafrado, tá bom? Feliz por acompanhar esse canal desde o início. Valeu, I Love Cars. Amanhã vai ter de novo, amanhã não vai ter de novo não, infelizmente não. Vamos lá, ó, tô vendo o replay aí, ó. Olha o replay da Dart aí, ó. Olha o replay aí, ó. Replay da porrada. Isso aí. Que bacana, cara. Ó, agora eles já fizeram com o time-lapse, tá? Aí já é um... Aí já é com o menu... Já tá um pouquinho mais acelerado. Já pensou fazer um vídeo desse com 4K a 60fps, que maneiro? Olha só. Plau, já era. Quando sai o resultado do impacto... Olha, eles vão fazer uma conferência de imprensa agora às 9 da noite. Vamos tentar acompanhar, tá? A gente tenta acompanhar a conferência de imprensa junto aqui, tá? E aí a gente consegue saber mais informações. Tá bom? Agora que a soma impactou, como eles vão medir a órbita? Aí eles conseguem medir através dos telescópios, tá? Eles já têm os dados da órbita antiga. E aí eles vão lá e comparam, né, os dois. Com o período orbital ali do novo, tá? Qual era o diâmetro do oceanoide menor? 100 metros, cara. 110 metros. E se o asteroide grande achar ruim de termos batido em pequeno e vier tirar a satisfação. As imagens da Lisa Cuba aparecem hoje... Olha, tecnicamente as imagens já foram tiradas. Então vamos ver, vamos esperar agora a conferência de imprensa. A gente continua aqui. Se a seleção lançar no dia 2 de outubro, não vai. Ele vai lançar na universidade da sua irmã. Cara, a sua irmã não vai ganhar esse presente. Eu vou, infelizmente, aqui não vai rolar, não. Rodrigo BR mandou 5 reais aqui pra gente. Muito obrigado. Isso no asteroide é um ovo de dragão. As ondas eletromagnéticas se propagam com mais facilidade no vácuo. Sim. Portanto, não há necessidade de grandes potências pra transmitir a sonda elétrica. Opa! Claro que sim, cara. Claro que precisa. Você tem a... Quanto mais longe você vai, mais sinal você vai precisar ter. Mais potência de sinal você vai precisar ter. Senão você vai precisar de antena muito grande e o sinal pode vir muito quebrado. Então você tem que ter potência suficiente pra conseguir pegar o máximo de sinal possível. Muito bem. Muito bem. A Jardel está baixada que... Está baixada que dá na imagem a câmera que cansou o braço. Ai, ai. Vamos ver aqui. A antena da Void não é tão grande. Oh, Roche. A antena da Void, ela... Só que tem uma coisa, né? A antena da Void não depende do sol, né? Pra funcionar, né? Ela tem um gerador de radisótopo lá, né, cara? Ela tem suprimido energia à vontade, né? Entendeu? Então uma coisa também, né? A Void já foi feita nos anos 70, né, gente? Dá uma desconta aí, né? Tipo, a imagem de uma Void não é uma imagem que o Perseveron se manda, tá ligado? Faz um resumão. O Luiz que chegou agora. Cara, bateu, tá bom? Deu tudo certo. Agora a gente vai acompanhar a conferência de imprensa que vai informar um pouco mais sobre o que aconteceu na missão ali. Provavelmente trazer alguma imagem e tudo mais. E essa missão não acaba por aí, tá? Porque ainda teremos, no futuro, a missão era que vai fazer uma segunda parte dessa missão que vai ser bem maneiro, tá bom? O sinal abre tridimensionalmente, por isso quanto mais distância... É, na verdade é até pior que isso, Anderson. Você tem uma relação do inverso do quadrado da distância, tá? Então você tem um ponto aqui de sinal, tá? Um ponto de sinal. Aí agora a gente vai usar essa ferramenta aqui, que vai me ajudar para caramba pra fazer esse tipo de desenho. A gente pega aqui, ó. E aí, ó. O sinal vai aqui. O sinal vai aqui. O sinal vai aqui. Tá? Então, esse é o ponto. Só que esse sinal é o direcional, depende da antena, tá? Então, se você parar pra pensar, aqui essa parte de baixo é a distância, né? A gente tem aqui embaixo é a distância. Aqui é a distância do ponto de origem, né? Fecho a distância. Se você tivesse que fazer uma interceptação desse sinal aqui com uma antena, tá? Ó, vamos supor que você tenha a sua antena bem alinhada com o ponto que vai bater o sinal. Certo? Aqui, ó. Tá? Desse jeito. Aí, aqui, ó. Ela já vai pegar fora. Aqui, ela já não vai conseguir. Mesmo se ela está no mesmo lugar, ela não vai pegar. Entendeu? Por isso que eu estou dando um exemplo bem grosseiro, tá? Mas você não conseguiria pegar esse sinal justamente porque você tem essa dispersão. Tudo bem. Esse sinal, ele é umidirecional, mas ele vai decaindo a potência dele ao longo do tempo. Quando foi lançada a sonda 28, é 24 de novembro de 2021, tá? Não precisa flodar não, meu querido. Por favor, tá? Verdura, eu parecia que os dois estavam parados. Sabe o tempo de órbita do menor ou do maior? Eu vi lá, agora esqueci, tá? Tá, eles estão falando aí que eles vão monitorar o dimórfos por todos os ângulos, tá bom? Não temos PIX aqui por enquanto. Vamos lá. É uma das coisas mais lindas que já vi, foi bem maneiro. Cheguei agora, já bateu, bateu. Bateu. Como será o concurso? Olha, o... É o seguinte, eu já fiz, eu e a equipe aqui, né? Já fizemos a escolha, fizemos uma apresentazãozinha. A gente vai mostrar já, já. Só eles diminuem a linha. Ó, eles vão voltar às oito horas para fazer a conferência de imprensa, tá? Passou um segundo. Perdi um salve daqui de Floripa. Qual a massa da Dart? Da Dart é 600 quilos, tá? Agora, o Dimorphos. Acho que nem tem a massa dele aqui, cara. Aqui tem a magnitude absoluta. Caraca, cadê a massa dele? Dimorphos. Dimorphos. Mass. Deixa eu ver se eu acho a massa dele aqui. O Dimorphos. É que eu não achei fácil. 4,8 milhões de toneladas, tá? Só, um pouquinho. Ó, eu vou deixar na NASA TV, tá? Aqui. A gente vai para a NASA TV. Continuaremos aqui na NASA TV até a nossa... Como se chama? A nossa conferência de imprensa. Continuaremos aqui, tá bom? Vamos falar do nosso sorteio aqui. Antes disso, vocês estão no Space Orbit. Deixe o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho. Acesse spaceorbit.com.br e pegue a nossa camiseta do ônibus espacial. Essa camiseta linda que tem link para você na descrição, tá bom? É um produto maravilhoso feito de fogueteiro para fogueteiro, tá bom? Lembrando, ela está em pré-venda. Ela vai demorar uns dias, mas você já pode reservar ela e vamos mandar para você, tá bom? Segura aí que agora vamos falar do nosso happy hour do Space Orbit. A gente tem uma coisa bacana aí para vocês. Vamos lá. Fábio Marim mandou R$1,90 aqui. Muito obrigado pela contribuição. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos colocar aqui. Óbvio, tem até uma apresentaçãozinha maneira aqui para mostrar para vocês, tá? Apresentaçãozinha maneira para ela ficar legal. Deixa eu botar a tela tia. Bom, lembrando aqui, gente, que fizemos um concurso cultural aqui do Space Orbit, tá? Só um segundo. Deixa eu ver aqui. Então, fizemos um concurso aqui onde você tinha que preencher um formulário simples e dizer por que você gosta tanto do Space Orbit. Para quê? Para você poder participar aqui do nosso happy hour. Porque o Space Orbit criou o seu escritório e queremos comemorar com vocês essa data tão importante para a gente. E vocês fazem parte dessa história. Pedro, você poderia chamar todo mundo? Cara, eu gostaria muito, mas infelizmente não dá, tá bom? Mas a gente escolheu as cinco melhores respostas, tá bom? Foram 30 pessoas que participaram aqui, tá? 30 pessoas que participaram dessa oportunidade aqui. Tinha algumas regrinhas de poder estar em São Paulo, estar disposto a vir para São Paulo, que é onde fica a nossa sede, tá bom? E vai ser bem interessante. Então, aqui, quando vai ser no dia 14 de outubro, às 19 horas, tá bom? 19 horas é o horário, tá certo? Aí, quem for os escolhidos, tá bom? Vai começar ali, já vai poder, vai receber o convite ali para poder confirmar a presença e tudo mais, tá bom? Então, os vencedores precisam confirmar a presença aí até o dia 30 de setembro para não perder o lugar. Caso haja alguma desistência, a gente vai chamar o próximo colocado, tá bom? Então, vamos lá, hein? Vamos ver aí quem vai ser o... Ó, vamos falar a partir do quinto lugar, tá bom? Então, vamos lá, vamos lá, que vai ser bem bacana. Bem louco! Empolgante! Tá bom? Então, a gente daqui a pouco volta com informações da Dart. A transmissão da NASA já acabou, a gente volta para a conferência de imprensa. Tá? Então, a gente tem aqui o nosso quinto colocado, que é, na verdade, quinta colocada, que é... Quinto colocado, na verdade, Daniel Chiquitin! Parabéns aí, o Daniel Chiquitin! Olha, aqui ele fala aqui, porque gostar do Space Orbit traz emoção nos lançamentos, traz muita alegria e satisfação. E uma pessoa que se dedica no que ele quer, merece. E o Space Orbit é uma comunidade de fogueteiros. E o Space Orbit traz muitas informações reais. E o Pedrão merece tudo isso. E eu gosto do Space Orbit. Os Daniel exagerou nos Space Orbit aqui. Porque sempre tem novidades. E o Space Orbit não é focado só em casa. Ele seria... Em coisa séria. Só em coisa séria. Ele explica com emoção e brincadeirinhas. E que seja cada vez mais difícil de enjoar do Space Orbit. Caraca! E o Space Orbit é legal, não tem por que ser chato. Pedrão, continue assim. O Space Orbit vai muito longe. Além do que você imagina. Tá bom? Então, temos aqui já o nosso primeiro vencedor. Que é o Daniel Chiquitin. Tá bom? Então, temos mais outro. O nosso quinto lugar foi o Daniel. Mas temos um empate. Tá bom? Temos um empate aqui. No quinto lugar. E os dois tem o mesmo prêmio. Tá bom? O quinto... Outra pessoa que ficou em quinto lugar. Que a gente gostou muito. Foi muito difícil escolher, tá gente? Foi realmente muito difícil. Há muitas coisas legais. Tá? Foi a Aline Vitória de Medeiros. Que ela escreveu aqui um canal magnífico. Adoro foguetes, tecnologia e astronomia. E o pessoal do Space Orbit agregou tudo em um só canal. Pode até existir outros canais abordando o mesmo assunto. Mas ninguém me tratou tão bem quanto o Pedro. Esse é o objetivo. Tratar vocês bem. Pedrão está o tempo todo interagindo e respondendo perguntas. O que acho incrível. E acompanho todas as lives que posso. Inclusive estou assistindo o teste estático do Booster 7 neste minuto. Olha só. Ainda não consegui comprar nenhuma camiseta da loja. Vamos resolver isso. Mas pretendo em breve. Fico um pouco bolada com a quantidade de pics Mukirana. Mas faz parte, né galera? Olha só. O canal está crescendo muito rápido. E dou meus parabéns à equipe competente do Space Orbit e aos seus 60 mil inscritos. Sou de Brasília e que adoraria conhecer os pessoalmente um dia. Mas estou estudando muito e dependendo da data posso não conseguir ir. Mas ainda assim resolvi deixar meu feedback. Um abraço a todos. Muito bom. Isso aí. Muito bem. Isso aí. Parabéns Aline. Maravilha. Vamos lá. Próximo. Quarto lugar. Vamos ver quem ficou em quarto lugar. Maravilha. Vamos lá. Vamos ver. Vamos ver. O Jardel Daniele. Que falou que desde criança tinha o sonho de ser astronauta. Incrivelmente eu era o único que pensava nisso na minha escola. Todos queriam ser jogadores de futebol. Dão risadinhas aqui. Como a realidade me impôs outras coisas. Esse sonho ficou de lado. Mas sempre que eu sei do espaço. Saber as constelações. E acompanhar o avanço da tecnologia espacial. Quando eu descobri o Space Orbit me identifiquei. A hora. Acho que ele quis dizer. Identifiquei na hora. Acho a comunicação muito assertiva para a minha idade. Meio novo ou meio velho. Pedro tem feito um ótimo trabalho trazendo as novidades nessa nova corrida para o espaço. Ajudei diversas vezes e vou continuar ajudando quando puder. É uma alegria que um canal consiga trazer informações que nossa mídia e escolas não abordam infelizmente. Gostaria muito de estar presente nessa data. Aí com a equipe abraço a todos. E estará. Estará senhor Jardel. Muito bom. Parabéns. Parabéns ao Jardel. Vamos lá. Temos o terceiro lugar. Agora começa o pódio. Agora começa o pódio. Tá bom. Então já tivemos aqui a Aline. O Daniel. E agora o Jardel. Certo. Vamos lá. Então o terceiro lugar vai para Daniel Taiguara e Edilene Santos. Aqui o casal fogueteiro. Eles cada um mandaram uma resposta então. Mas as duas respostas estão aqui que estão muito boas. Então eles ficaram em terceiro lugar aqui. Adoro e participo sempre que posto nas lives e em todas as redes sociais. Aqui é o Daniel falando. Tenho chamado amigos e a esposa virou fogueteira. Segunda, dezenove, agora nasceu nosso filho mais novo fogueteiro para acompanhar a live comigo e a esposa. Acho seu trabalho incrível de ajudar a divulgar a ciência. Sua paciência para explicar sobre foguetes e tudo relacionado a ele é incrível. E sempre saio de cada live com um novo conhecimento. Muito bom. E ainda tem a nossa Edilene que falou. Aprendi a gostar das lives com o marido Daniel Taiguara. Estou aprendendo muito. Agora temos um bebê e será o mais novo fogueteiro da família. Tenho chamado os amigos e amigas para conhecer o seu canal. Muito obrigado por transmitir seu conhecimento e se dedicar tanto ao canal. Seria legal te conhecer junto com a família e agradecer pessoalmente um pouquinho do tanto que nos dá em todas as lives. Boa. Parabéns aí o Daniel Taiguara que está sempre conosco aqui, cara. Daniel Taiguara que está sempre com a gente aqui no Space Orbit. Tá bom? Vamos lá. Próxima pessoa. Segundo lugar. Segundo lugar. Vamos lá. Vamos ver. Segundo lugar. Atenção. Um momento de tensão. Vamos lá. Vamos ver. André Victor Fernandes. Que valor aqui. Sempre gostei de astronautica barra exploração espacial. Meu primeiro contato foi através dos ônibus espaciais, cujos lançamentos sempre foram bem raros de serem transmitidos, a não ser por acidentes e missões de importância global. Durante a pandemia o Space Orbit foi, é minha válvula de escape. Além de me aprofundar em assuntos que amo, a comunidade é magnífica. Dá para se sentir em casa consumindo todo o conteúdo do canal. Vocês são fera. Muito bom. Ficarei extremamente feliz de participar desse novo passo na história do projeto. Conhecer selos e as instalações Orbit ser incrível. É um tanto quanto difícil de escrever em palavras, o quanto o trabalho de todos é impactante nos meus dias. Deixo aqui o meu muito obrigado pela forma maravilhosa que divulgam a ciência no Brasil. E o parabéns em especial por toda a dedicação conosco, os folheteiros. Vida longa e próspera, sucesso e espero conseguir prestigiar ainda mais de perto. Muito bom. Isso aí. Parabéns, meu querido. Parabéns. Muito bom. Querido André Victor aqui. Que vai vir aqui também para o nosso querido Happy Hour. O que eu ouvi falar, tem previsão na miniatura do SLS? Estamos finalizando, tá? Está só na caixa faltando, tá bom? Então, ainda está, ele está bem terminado, tá bom? E o primeiro lugar é do Newton Tomás. Newton Tomás. Acabei com a graça aqui da atenção. É o nosso Newton Tomás Nunes que está sempre aqui conosco, tá bom? Sempre aqui conosco, tá certo? Então, vamos lá. E vamos falar que o meu sonho é ser astronauta, mas infelizmente ainda não é possível. Tenho uma imensa alegria de ter tanto material legal na internet sobre esse tema. Tão raro quando eu era pequeno. Fico mais feliz ao saber que no Brasil haja tantas pessoas que também são apaixonadas pela sonoranáutica e também por saber que existe uma comunidade como Space Orbit, na qual eu possa participar colaborando, aprendendo e ajudando a conquistar o meu alcance. Então, gostaria de participar do Happy Hour para fazer mais parte ainda desse grupo que amo tanto. Para ser mais uma peça fundamental no que, escreva o que eu digo, crescerá tanto que será referência no futuro do Brasil no espaço. E, obviamente, o convite para conhecer a minha casa também está de pé. É muito bom isso aí! Parabéns ao Newton. Não sei se o Newton estava mais cedo aqui, cara. Não sei se ele já saiu, tá bom? Mas, de qualquer forma, essas pessoas serão avisadas aqui, tá bom? Serão avisadas pelos meios ali que mandaram para a gente, tá? Agora, tem algumas menções honrosas aqui, ou seja, pessoas que ficaram nos próximos lugares que estão na lista de espera. Se tiver espaço, a gente vai chamar, tá bom? De qualquer forma. Então, foram essas pessoas aqui. Foi o Renan Martins Paris Valim, que ficou em sexto lugar aqui. E o Thiago de Assis Ornelas, que ficou em sétimo. E o Rodrigo Bondesan, que ficou em oitavo. Tá bom? Então, vocês foram os outros que ficaram colocados aqui. Se alguém dessas pessoas desistirem, vocês serão chamados. Se tiver espaço, a gente chama também. Também não vai ser chato com vocês. Então, a gente gostou de todas as mensagens. Muito obrigado a todo mundo que participou, tá certo? É um momento muito legal ter vocês aqui conosco. E, por favor, assim que eu mandar a informação, confirmem, por favor, quem vai com vocês para a gente poder fazer a lista aqui bonitinho. E também contar as pessoas e comprar as coisas certinhas aqui, tá bom? Quem participar vai poder ganhar brindos do Specialty e vai poder ganhar prêmios também, que a gente quer dar para vocês. Um dia muito especial, tem muita coisa bacana, tá bom? Então, muito obrigado a todo mundo que participou do nosso concurso aqui cultural do Happy Hour do Space Orbit. Então, a gente se encontra no dia 14, tá bom? A gente continua aqui no Space Orbit agora para acompanhar a conferência de imprensa, tá bom? Não acabou ainda. Vocês não vão se livrar tão cedo de mim. Parabéns a todos. Paula Portela, que estará aqui também. Daniel Chiquitinho. Boa, Daniel. Isso aí. Fala com seu pai lá, hein, cara? Ó, por favor, hein, ó. O senhor Dr. Virgílio Geriatra vai ter que trazer você, hein, ó. Tá bom? Vamos lá. Avelino, eu vi a sua piada impactante que você mandou aí, tá? A gente tá vendo, tá bom? A gente tá vendo as suas piadas. Fica tranquilo, tá? Vamos lá. Espero que vocês tenham curtido. Muito obrigado mesmo, cara, por todos os relatos que eles mandaram. Foi muito legal. Perdi foi tudo. Bateram no Fusca, bateram. Vamos, vamos, é, só esperar a NASA. Deixa eu ver se a NASA já postou aqui o vídeo. No Twitter. Nasadarts. Sempre tem o Twitter da Nasadarts. Agora, tem que ver se vai bater aqui. É, aqui só, aqui tem o vídeo, aqui tem o vídeo. É, aqui. O Telescópio Web Space, recentemente, usou sua capacidade de infra-red de capturar sua primeira imagem que eu não encontro. Ah, meu Deus, olha isso. Vou só tirar o barulho aqui na outra live. Só um segundo, já coloco de novo. Deixa rolando aqui Deixa eu só baixar o rolando Aí Que isso Vivem mudando a natureza Aqui na terra agora eu vou mexer no universo Sem comentários É mano, você vê né cara, triste né Só que não Vamos ver aqui Avenida, desculpa Eu acho que ele não conhece você Ai ai, vamos lá Vamos lá, peraí que eu vou tomar uma bronca Aqui da manhã, segura aí Vamos lá Parabéns para a galera fogueteira de ganhar para conhecer o Pedro e a equipe Space Orb Gostaram muito, mas infelizmente para mim não dá Ia ficar muito feliz Por sempre passar grandes emoções, valeu Ah, ia ser bacana Infelizmente gente, não dá para chamar todo mundo mesmo Aí, você está vendo o replay Pô Pedro, de novo você deixou a toalha Aqui no escritório não tem toalha Para deixar na cama O Hector mandou um centavo de pix Ultramuquerana aqui de um centavo Muito obrigado Valeu Até agora, já aconteceu Já Clayton Já aconteceu Vamos assistir o replay algumas vezes aqui Não, é muito legal É Fica vendendo foguete e não limpa a cara Não entendi a transmissão com câmera de peça qualidade da NASA A câmera em si não tinha uma qualidade É a NASA que estava com transmissão ruim E eu também não entendi porque estava ruim Vamos lá Estamos quase com 3 mil likes, hein Se alguém não deu like aí é essa hora Tá Annual Space Orbit Summit É, ia ser legal, cara Ia ser legal Fogueteiro Summit Vamos lá Acabei de ver o corte Como tá aí nas coisas Tá indo bem, tá indo bem Caraca, o Skyflop já postou o corte, velho Para aí, cara Por isso que eu gosto do Skyflop, cara Aí, ó Impacto, ó Por isso que eu gosto do Skyflop Negócio Já Mal, mal Saiu Já foi lançado, já Entendeu? Por isso que a gente tem o nosso canal de cortes Manda aí o canal de cortes, por favor Por favor, meu querido Eu mandei um Pix, mas ele estava lá na Dart Acho que já era Ô, Avelino Mas, ô, Avelino Você é um muquiranda do caramba também, né, cara Nem é para mandar um Pix aqui para nós Manda Pix para a Dart Vamos lá Pessoas com cortes de cabelo e qualidade de 1999 Sabe o que é pior? Essas câmeras que estão aqui não são ruins A transmissão está ruim, cara É muito diferente Está ruim a transmissão Está ruim a... Como chama? A live, né Muito bem Olha só Vamos deixar rolando aqui Só que sem áudio Diogo Benetti NASA batindo uma coxinha gigante Olha o que aconteceu É isso aí Pode ter certeza que vai aparecer um monte de vídeo Fala assim NASA bate em asteroide e Terra está em risco Tá O Natan fala que só faltou tocar a Aerosmith Isso aí Aí vocês também, viu Vocês não prestam Vocês são pior que eu, cara O HD daquele cara que perdeu não sei quantas mil bitcoins foi junto na Dart É mesmo, né O cara que enterrou um HD lá Ele enterrou o HD Na verdade ele não... Teve um cara que perdeu o HD Teve um cara que perdeu a... A... Como que chama? É... Que perdeu a... A senha, né Tem esses dois caras, né Perdeu a chave, né Transmissão estava boa, porém ruim a coisa da câmera Não, é o contrário, cara A transmissão que está ruim A câmera estava boa Tá Vamos lá A gente continua aqui acompanhando Vamos aguardar a conferência de imprensa da Dart Tá Enquanto isso você pode seguir a gente nas redes sociais No arroba paulotapedro Com dois L's e dois T's no Twitter Tá bom Que já tem imagem lá da Dart Sabe Já tem... É... É... Informação rolando lá Tudo Tá bom E também tem a... O nosso Instagram Tá bom Que é o arroba pedropalota com dois L's e dois T's Certo Deixa eu ver aqui só No... Na... Eles já deixaram a conferência de imprensa aqui É... Ha Olha, Nasa Já meteu um 17 do 10 aqui na transmissão do lançamento Olha 17 do 10 Nós vivem, Nasa Daqui a pouco eles vão sumir com essa live Você pode ter certeza que eles vão sumir com essa live Vamos lá Deixa a Nasa ter aqui E o Kubisat? O Kubisat pegou, né? Ele pegou Ele deve ter pego imagem Só que ele tem que esperar um pouco É... Tem que esperar pra... Pegar a... Processar Mas chegar Todos os dados Não sei nem se vai sair agora isso aí Mas vamos ver Sensacionalismo da mídia é algo impressionante É, rapaz É... Foi quem que falou Só foi o Luciano Que falou o Luciano A gente cortou antes do pouso Então... Ou foi um pouso meio agressivo Pedro, incrível a quantidade de fakes sobre o assunto E quando as pessoas Acreditam o terrorismo Dessas mentiras É, então É a coisa que eu falo aqui, cara Space Orbit É um canal de informação, tá? A gente não tá aqui pra fazer sensacionalismo Então... A gente... A gente traz dados aqui pra vocês A gente traz informação A gente confere Checa a fonte E tudo mais, tá? A gente não faz... O clickbait nosso aqui O máximo é o clickbait saudável Tipo, pra instigar vocês a assistir E não contando mentira A gente nunca contou mentira em clickbait Nunca Clickbait existe Óbvio, uma thumb Sempre chamativa Sempre vai ser bom Mas a gente nunca vai mentir nisso Não Por que me dá ban? Não posso ter opinião Cara, eu disse que só que Uma das missões mais importantes da humanidade É fazer É fazer de qualquer maneira Não entendi nem o que você quis dizer, meu querido Ah... Dart destruiu o asteroide? Não Dá lá Ó, dá lá Salva pra você Dá o seu milho Tá vendo uns caras preocupados Pelo motivo desse impacto Mas não era só um teste Pra futuras ocasiões? Sim Bom Sim Não é Não há Nenhuma chance desse asteroide Atualmente bater na Terra Tá Valeu, Francisco Chepa Brigadão, cara Brigadão Valeu mesmo Obrigado Parece que passou um parafuso Que caiu de uma missão Há 20 anos Bem na hora Que o Bissat ia tirar Ó, caraca Já fez o Guzica Também já fui dar um like No corte do Space Orbit E depois iria lá assistir Esse canal maravilhoso Valeu, Rosana Muito bem Então, o Skyflok Põe um link do corte aí Pra galera assistir Põe um link do corte aí Por favor Vamos lá Muito bem Muito bem Estamos aqui Acompanhando Agora aguardando A conferência de imprensa Do impacto da DART Tá bom? Lê os comentários do cara aí Eu li, mas nem entendi O que ele quis dizer Então, deixa eu ver aqui Tem uma suspeita Que a NASA deixou Baixa qualidade Para que os outros Não usam a imagem Para isso tudo Antes que não Não faz isso não, cara A NASA TV é 720p Eu não entendi Porque a transmissão Que foi para a NASA TV Estava numa qualidade horrenda Estamos a 5 minutos Do início da conferência De imprensa Tá O Marco Antônio Johnson Mandou 50 centavos Aqui para a gente De Pix Mukirana Muito obrigado Lembrando O nosso Top Pix De hoje é 50 reais Tá Então se você quiser Contribuir aqui E ajudar a gente O Space Orbit Ainda mais Mande aqui O Super Chat Maior Ou mande também O seu O seu Como chama? Entre na loja Do Space Orbit Perdão E pegue um dos nossos Projetinhos Como O Nossa camiseta Do SLS Camiseta do Falcon 9 E Muito mais Segura aí Deixa o seu like E se inscreve No canal Elis Carreira Falou aqui O resultado ainda Hoje Qual o resultado Minha querida Do impacto Agora a gente vai ver Se eles vão mandar Alguma coisa agora Tá Agora na conferência De imprensa Tá Devem mandar Tá A conferência de imprensa Começa daqui Alguns minutinhos Tá bom Vou mandar um link aqui Ó Do chaveiro do James Webb Chaveiro do James Webb Todo mundo que é fã do Special Tinha que pegar o chaveiro do James Webb É muito maneiro Pedro Basicamente o Diogo Tá indignado com a qualidade Da transmissão Mas o Dalla Não tá interpretando corretamente Achando que ele tá Ah tá Ah Eu sei Eu sei A Space X deve ter algum trato Para não lançar o Super Heavy Antes do SLS Meio vergonhoso Saca Não Não tem isso não Pedro A câmera ao vivo De Starbase Especial Para você saber Se vai sair William É como eu falei A gente tá terminando De fechar um acordo Para poder usar uma câmera Lá Tá Só tô Agora tá Basicamente Tô esperando O cara dar o ok Lá Ok final Do final Entendeu É Que basicamente Dizer Tá bom Tá acertado A gente já Tinha acertado Umas coisas É Pra gente poder Começar ali Operar Usar esse sinal Vai fazer live 24 horas Você me Não Tá doido Vamos lá Israel ganhou A sonda dele Se impactou na lua Ainda por cima Lançou uma coluna De tartigras Israel foi meio Tipo Ah que se dane Faz aí Não dá nada não Famoso Dá nada não Será não vai ter Câmera Se continuar assim Sim Tá Se o acordo For mantido Conforme Tá sendo planejado A gente vai Anunciar isso É Oficialmente Quem é a câmera Quem e tal Tá bom Vamos ver aqui Espera aqui Estamos aguardando Falta dois minutinhos Pra começar a conferência De imprensa Tá Caiu um pedaço Do dart aqui perto Tô nervoso Sorte é sua Vamos ver aqui Cheguei agora Alguém me dá um resumo Da live Danilo Deus acertou sim Tá A gente vai agora Acompanhar a conferência De imprensa Onde eles vão anunciar Os primeiros resultados E as primeiras Informações Que eles obtiveram Ali com Esse Com esse impacto Histórico Da dart Foi a primeira vez Que a gente impactou Um asteroide Com o objetivo De movimentá-lo Tá Em relação A defesa planetária Quantos países Contribui a essa emissão É a União Europeia E os Estados Unidos Basicamente Tá Qual era aquele Maior que tava do lado Era o Didymos É Tem vídeo do impacto Tem Eles mostraram A gente mostrou ao vivo O impacto Tá Mostrou ao vivo Já já Eles vão mostrar de novo Tá Vamos lá Estamos com 3 mil likes Aqui cara Pô que legal Que maneiro Que maneiro Gente Que maneiro Isso aí Isso aí Estamos aqui Acompanhando Vamos assistir agora A conferência De imprensa Tá Vamos acompanhar Eles vão falar Ali O que que Aconteceu O que que É Se eles tem algum dado Para eliminar Se tudo bateu Conforme o esperado Tá Então Aí Eu acho que agora Vai começar Vamos ver Agora Acho que vai começar Tá Vamos lá O pessoal Da John Hopkins O Ralph Simmel Então Eles estão ali Confirmando Que houve um impacto Sim A gente sabe Mas tem que falar Foi a hora Que eles perderam O sinal Tá Ele já falou Que é uma coisa Muito ruim Perdeu o sinal Mas nessa case Nesse caso Era o que eles Que eles queriam Vamos lá Vamos lá É Eu quero agradecer A NASA Por nos desafiar Com esse problema E nos truste Com a missão DART Agora A longa lista De APL Em espaço Primeiras fotos De Terra De espaço Crição De navegação Com o sistema de trânsito Os incríveis Novos horizontes Que voam De Pluto E o recorde Então nós estávamos Falando Ali Em questão De outras missões De recordes Que a NASA fez A Plutão Fly by em Plutão Caso Da Parker Solar Probe E agora Esse caso A DART Entra Também Nesse hall De conquistas Tá Aí essa É a Conclusão Da primeira missão Desse tipo De defesa planetária Vamos lá Vamos lá Bem-vindos Ao laboratório De física Aplicada Do John Hopkins E hoje Eles fizeram História Então Nós vimos O Momento Finais Da DART Ao vivo E quase Em tempo Real E o primeiro teste De defesa planetária Realizado pela humanidade Obrigado Rosana Pelo carinho Muito bom Olha só Agora vamos ver o replay Aí ó Essa é a imagem Já Organizada Tá Então o Didymos É o maior À esquerda O Dimorphos É o menor À direita Onde vamos Impactar Onde vai ser Batilho Eles respondem Nos comentários É muito legal Obrigado Valeu Venâncio Faz o possível Para responder Todo mundo Vamos lá Aí o Dimorphos Chegando E Pau Bateu Bateu Isso aí Que demais A gente tem imagens De alta resolução E plau Tira o foco Muito bem Aí ó Essas são outras imagens Olha os detalhes Da superfície Cara Vamos lá 11 milhões De quilômetros Da Terra Essa deu pau Essa falhou Acho que essa É a imagem Do impacto Essa é a última imagem É o último frame Vamos lá Pessoal da equipe Da Dart Que vai falar agora Parece um brigadeiro Gigante Essa foi boa Aí o diretor-geral O Ed Gênero de Sistemas O Mark Engenheiro 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 Também De John Hopkins Vamos lá O Kubisat Que foi com ele E fez vídeo Fez Nada sobre a sona Ainda não Vamos ver se eles vão Falar alguma coisa Eles vão Fazer uma introdução Cada um E depois vamos fazer Algumas perguntas Ele está muito feliz E aliviado Isso foi tudo O que ele falou Isso é demais É muito legal É muito legal Ter feito isso Eu estou muito animada E eles trabalham nessa missão Por cerca de sete anos Mais de mil pessoas E ser concluída É uma beleza tão grande É muito bom E eu estou muito cansada Imagina Bom, agora já vai para as perguntas Vamos lá Nossa, achei que ia ser Mais demorado Bom, uma galera Vai responder Vai mandar a pergunta Que está lá E outra vai ter Pelo telefone Oi, o Jeff Faust Do Space News Então eu estava falando De sete Que estava Dezessete metros Do centro Do objeto Então eles erraram O centro Foi muito pouco Nem para falar A palavra errar Mas foi muito próximo Dezessete metros É muito pouco Então foi maravilhoso Eles ainda têm que verificar Mas Ele está falando Que isso é difícil Porque é muito complicado Saber onde é o centro Porque não é um objeto Simétrico O Vanessa falou Pedro, eu sou seu fã Valeu, obrigado Meu querido Quando vocês souberam Que vocês iam acertar Que ponto Durante a aproximação Vocês saberiam Que isso seria um sucesso Foi quando vocês Viram os dezessete metros Ou não Ele vai pegar a primeira parte E outras pessoas Vão completar Quando nós estávamos Uma hora Ou cinquenta minutos Antes E Estavam com uma trajetória Normal Dentro do esperado E Estavam com uma trajetória De diferentes Geometrias E Estavam vendo Vários tipos De cenários Geometrias E Isso está Tudo dentro Da normalidade Então o pessoal E tudo se manteve Normal E Cerca de Quarenta minutos Antes A gente já estava Com um bom sentimento E Esse sentimento Se manteve São muito Relaxados E Os últimos Dois minutos E Eles já não Controlavam Mais A espaçonave E Não poderia Fazer mais Nada Para Para Mudar Isso Para Mudar Trajetória Falou Pedro Não Tampou Estar com Vocês A partir De Hoje Entrei Ontem Para Família Fogueteiro Porque Gosto Conte Os conteúdos Também Participei Da live Do falco Valeu Luiz Fernando Muito Obrigado Tampou No Eles sabiam que eles iam bater certinho ali no Muito bem, por enquanto tudo certo. Vocês estão no Space Orbit, deixe o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho. Segurei e continuamos a conferência de imprensa aqui da NASA sobre o impacto da DART, que foi bem sucedido no asteroide Dimorphos. Ela falou assim, sim, a Dimorphos existe, porque eles sabem que existe, mas até você vê na imagem e você fala, pô, cara. E eles fizeram uma manobra perfeita. Próxima pergunta. Olá, obrigado. Tarek Malek com o Space.com. Eu acho que para a Alana Orbitra, você pode fazer isso. Você mencionou que o Ed descreveu a sensação de absoluta alegria, e ela está descrevendo como a felicidade completa, o sentimento. E? Ele está falando qual foi a atmosfera nos últimos cinco minutos e como que foi quando eles viram essas imagens, todas essas rochas e essas rachaduras todas no Dimorphos. Gostaria de ter participado dessa lição para conhecer o Space Orbit. Mas não vi esses dias uma pena. Ô, Alexandre, você divulgou bastante, cara. O Ed disse de alegria. Eu digo, o terror e alegria. E, ao mesmo tempo, porque nós vimos que nós íamos impactar. Esse asteroide estava indo para o campo de vista pela primeira vez. Nós realmente não tínhamos ideia de o que esperar. Nós não tínhamos ideia de o que eles iam esperar de ver. É o Dimorphos. E eles estavam meio que segurando o ar. E, no fim, ela, pessoalmente... E ela estava meio que estupefata. Tipo, muitos anos de trabalho agora foram concluídos. E essa expectativa de o que vai ser agora. E ainda tem muita coisa para a Dart ainda. Cara, a Vitória é um novo desafio à frente. Parabéns, Engenheiro Braff. Então, eu estava falando isso porque a Draco foi construída aí no... Nesse laboratório do APL. Então, ela pôde vir de muito perto as imagens que saíram do lado da Dart. E eu vi chegando junto com todo mundo. E a gente vai passar os próximos meses e anos fazendo análise. Salve, Leandro Puro. Quando vai sair o vídeo do Kubisati? Vamos ver. Está falando sobre outras missões? E... Eles queriam olhar o Didymos também. Estou falando aqui porque está ali do lado. E daqui a uns dias, eles vão achar o local certo do impacto. E, claro, os observadores de base base estão ocupados, como nós falamos, você sabe, olhando os dados e levando-o durante o curso dos próximos dias e semanas para encontrar o que vai acontecer. Obrigado, Leandro Puro. E vão ter essa informação em alguns dias ou semanas. Foi o que eles falaram aqui, tá? Olá, eu sou Kristen Fischer com a CNN. Helena, eu estava perguntando uma vez se você pudesse explicar exatamente quanto tempo vai levar antes de saber se o Dart foi sucesso em puxar esse asteroide na sua órbita. Gente, vocês seguem a conta dele no Instagram, dele quem? Eu? Ela falou, Pedro, o lançamento de amanhã da missão Artemis foi adiado, sim? Sim. Carlos, salvo, virou um membro da Nectar aqui. Muito obrigado. Vamos lá. Estão falando que os observadores de base base estão pegando dados. Então. Eu falo que a confirmação da mudança orbital vai demorar uns meses, tá? Porque realmente é difícil, tá? Então o Cubisate vai sair nos próximos dias a imagem, tá? Ele deveria ter passado ali, né? O que ela está falando aqui. E ver essa pluma, tá? Ele acabou de vir no dia, era possível ver o Salink Saúl e o Nu, como um rastro. É possível ou foi no lançamento? É possível, cada vez mais difícil, tá? Mas ainda é possível. Porque esse é o nosso número 2, o número 1 foi ter o asteroide, que nós fizemos. Mas agora o número 2 é realmente medir esse período de mudança e caracterizar. Eu falo que o objetivo principal que era impactar aconteceu, agora tem que fazer a medida do período orbital e ver se mudou, ou seja, se mudou a órbita dele em si. Se teve desvio, tá? Agatha Hall sabe parar você, é muito bom. Eles vão demorar uns meses para ter a resposta completa, né? Assim, a quantitativa de quanto foi alterado, tá? A órbita. É muito difícil, tá? Não é simples. Tinha alguém com telescópio apontado ali que o Felipe me mandou aqui? E aí, Alana, minha segunda pergunta foi, a pergunta melhor era, se todos os planetários dormiram um pouco mais fácil hoje? Eu definitivamente acho que, como podemos dizer, nosso primeiro teste de defesa planetária foi um sucesso, e eu acho que nós podemos clicar para isso, todos. Tá muito clara as imagens aqui. De verdade, cara, tá até mostrando aqui uma imagem que pode ser que seja um... Mas isso não tá muito clara, não. Assim, essa imagem aqui, tá basicamente aqui, ó. Se eu não me engano, é aqui. Mas, tem que conferir, tá? O amarelo tá falando aqui, cara, não é o amarelo, não é o amarelo, não ia soltar uma parada nesse nível. Tem que avaliar, cara, não é tão fácil assim de pegar isso aí. Tem que olhar, tem que cruzar com outro dado, tá? Perdão, o James Everton enxergar esse impacto. É, falaram que tá apontado, mas tem que ver se vai dar. O James Everton tem chance, tá? Perdão, só que eu cheguei agora, já assisti o vídeo pra me atualizar. Vocês sabem se enviaram outra sonda? Sim. Tecnicamente, ela passou do lado, tá? O James Everton tem que ver agora. Deve mostrar a injeção do... A injeção já foi dia 11, cara. Faz um tempo de injeção. Oh, obrigada. Eu diria, se você pudesse avaliar agora, provavelmente ainda poderia haver um injecador que saiu, porque a gravidade dessa coisa é tão alta, que provavelmente ainda tem poeira saindo do impacto, tá? Porque a gravidade é muito baixa ali. Então, eles vão conseguir ver durante um tempo essa poeira. Isso aí é real. Tinha assistido a série Demoer na Netflix, que eu estava assistindo ontem, cara, pesado. Esse é só o primeiro episódio. Então, eles vão olhar essa injeção desse material nos próximos dias. E será que depois dessa missão com câmera em tempo real vai virar um padrão para as próximas missões da NASA? Olha, isso já aconteceu, né? No pouso ali da... No pouso ali da... O que chama? Persevera, a gente já rolou isso. Não está, está melhorando. Isso faz par bom para a NASA, isso. Que continue. Assim, continue assim. Eles falaram que como tinha hidrazina e xenônio ali dentro, pode ser que tenha até algum tipo de luz ali. Porque dá um estouro. A hidrazina, quando bater ali, vai misturar com o tetróxido de nitrogênio, vai fazer uma explosãozinha ali. E vamos ver. Pedro, se houve alguma mudança de órbita devido ao impacto, existe a chance da órbita se corrigir devido à gravidade maior? Não, não, não. Ela vai ser alterada, essa órbita, de alguma forma. O importante é de conseguir medir. Tive que dar uma saída. Já chegou as imagens no impacto? Já. Tive a imagem ao vivo. Vamos ver aqui. Eles alcançaram o objetivo. Eles fizeram um processo metódico. E acertaram o design para conseguir fazer isso. O design desse personagem. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se chegou mais algum pix aqui. Rapaz, eu estou com uma fome. Preciso, depois da live, eu vou jantar. Já aconteceu o impacto? Sim, Vinícius. Não temos pix aqui? Não temos pix? Não temos. A operação do Artemis será transmitida totalmente. O retorno vai, tá? O retorno do SLS começa essa noite, tá bom? Vai demorar um tempo. A gente vai ficar de olho, tá? Mas não necessário. A gente vai ficar de olho, mas não vai acompanhar o rollout, não. É... Acabei de ver a imagem que topa isso aí. Já tem o corte no nosso canal de cortes, tá bom? Manda aí para nós, o Scarflock, meu bonito. É... Boa Globo falou que eu já oitava 11 mil quilômetros. Cara, é... Normal. Dia normal, eu sempre falo, cara, que eu... Que quando vai falar de economia, chama economista, vai chamar o médico, ou a saúde chama o médico, chama... Fala de espaço, chama ninguém. Não chama ninguém, não. Não chama... Aí, nesse caso, não chama nem astrônomo, não chama ninguém, tá? Eu tenho que dizer, eu cheguei a teia. É... Vamos lá. Vou voltar aqui. Vou voltar para vocês. A Vanessa falou que o E.T. Bilu mandou um salve, mas está muito bem com a NASA. Já falou que não sai a imagem dos Cubisites? Nos próximos dias, tá? Nos dual Cubisites. É, nos próximos dias, tá? Acho que não demora tanto, não, tá? É... Qual o tamanho do asteroide? 100 metros. 110 metros. Baixinho, cara. Pequeno. Tem uns pedreiros aqui perto de casa que pagam o astrofísico. Caraca. Não quero nem saber por isso. Próxima pergunta, vamos ver. Oi, eu sou a Brittany Brackington, upgrade de BB no TikTok. A pergunta é, como você vai ir para calcular o novo órbito, ou trajectory... Como vocês vão calcular a nova órbita do Dídynos? Caraca, sério mesmo? Tu pediu para explicar como é que vai calcular a órbita? Tipo, eles têm os dados da órbita do anterior e vão medir agora. Caraca, velho. Vamos ver aqui. Eles conseguem ver só os dois... Eles conseguem fazer o... Só ver na Terra aqui os dois corpos juntos, por causa da distância e tudo mais. Então, eles têm que fazer por método de trânsito, tá bom? Então, eles vão ter que medir isso para saber o período orbital. Ou seja, eles vão ter que esperar um eclipse de asteroide para poder... Entender. Muito legal ver a quantidade de mulheres envolvidas nesse projeto. Top demais isso aí. Muito bacana. E a gente quer que tenha mais mulheres aqui no space orbit também. A gente ainda está em uma campanha para trazer mais mulheres aqui para acompanhar o space orbit. E estamos com 94% de mulheres. É muito... 94% de homens, perdão. É muita coisa. Queremos mais mulheres também. Pedro não sabe... Sobre o que o James Webb registrou as imagens desse impacto? Sim, agora eles vão ver quanto tempo vai demorar para sair, né? O James Webb, com certeza, vai pegar uma imagem interessante, tá? Porque o James Webb, ele vai pegar no infravermelho, ele vai pegar muita coisa. Eles não correm o risco de esse impacto de colocar o asteroide em rota de colisão com a Terra? Não. Muito importante dizer, não há nenhuma ameaça à Terra com relação a asteroides. E o Didymos de Morphos, ele para ali e não tem nenhuma chance de bater na Terra, tá bom? Então, agora eles vão enxergar essa pluma, vão analisar esses dados e vão soltar imagens. Pergunta para o telefone. O Stephen Clark é do Space Flight Now. Ah, tá perguntando quando eles vão ter certeza que tirou imagens e quando eles vão ter esses dados. Eles vão ter que usar o Deep Space Network daqui a três horas. eles vão ter que captar esse sinal. Tá? Que isso quem está vendo é a Agência Espacial Italiana, tá? Não é a NASA, o JPL, o John Hopkins e tal. A pergunta é que ele entende que o JPL mantém uma tabela de risco de risco de objetos. Boa noite, Edvaldo, aqui, eu olhei por acaso com esses patos, eles conseguiram obter algum dado sobre a superfície. Opa! Opa, se teve, dá para ver bonito. Abraço, minha filha e as minhas, estamos acompanhando o canal. Valeu, Rodrigo, Tomé, muito bem, isso aí. Para a sua pergunta. Ele está falando se o objetivo de defesa planetária é só para a Terra. Caraca, calma lá, velho, né? Uma coisa de cada vez, né? Porque ela está falando do impacto de asteroide em Marte, calma, mano. Tipo, a Terra é atingida por asteroides o tempo todo, a Lua, a Marte, todo mundo é atingido por a Terra. O objetivo é só você tirar uns monstros gigantes do caminho, tipo, de um quilômetro, tá ligado? Acabei de ver a matéria. Na Globo, da Sônia, eles erraram feio, achei estranho mesmo, só 11 mil quilômetros. Space orbit, mas não é assim, não. O Dídimos é plano, a Lua é plano e a Terra também tem a forma do Pedrão. Caraca, calma. Se a Terra tem a forma do Pedrão, a Terra está em formato de bola mesmo, cara. Ela está, a moça está respondendo, falando que defesa planetária, está vendo todos esses impactos e tal. Ela está respondendo um bagulho genérico, que nem ela sabe o que vai responder. Tipo, não porque ela não tem inteligência, ela não tem inteligência pra caramba. Mas, tipo, uma pergunta é muito sem noção, cara. Eu farei uma pergunta, como eles conseguem acertar um asteroide de 100 metros a 1 bilhão de quilômetros e não conseguem fazer o SLS voar? Vocês não prestam, cara. Falei, eu não quero nunca ser inimigo de vocês, não, cara. Agora aí, vocês estão no Space Orbit, deixa o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho. Vamos lá. Não tinha uma segunda câmera filmando? Tinha. Tá? É, tinha, mas vai sair o resultado só daqui a um tempo. Eu falei que tinha uma tecnologia nova como propulsor iônico movido de energia solar e como isso muda pra coisas futuras. Atras, Pedro, faz uma camiseta da arte escrita, desmontagem rápida, programada. É isso aí. Eles falaram que quando eles fizeram o deploy, a abertura dos painéis, forneceu o quanto de energia que eles precisavam. Isso ajuda muito pra missões pra outros planetas, por causa da segurança do sistema. Eles falaram que eles deixaram ligado duas horas, mas teve uma interferência com a espacionária, depois eles não ligaram mais. Provavelmente a interferência elétrica, tá? Deve ter dado alguma zica lá e aí correr o risco e dar ruim. Pedro do nosso amanhã, parabéns pra vocês cumpriram o objetivo com sucesso. Tá todo mundo despedindo. Ah, eles estavam falando exatamente o que eu falei. Eles estavam falando que tem um modo de reset pra ligar o motor e que isso tava pegando ali uma 25 miliampere, cara, passando pra espacionave. E eles... E eles... Tinha dois cenários nesse reset, um segundo era raro. Não, desculpa, não era 25 miliampere, 25 ampere mesmo, tá? 25 ampere, tá bom? Então até chegando ao segundo poderia bater 100 ampere. Aí poderia dar ruim mesmo, tá? Então eles não quiseram colocar isso em risco, então eles usaram durante duas horas, depois não usaram mais o... O... O ion thruster lá, o motor iônico, tá? Pedro, meu vizinho já faz 10 minutos, saiu faz 10 minutos e acabou perdendo o ônibus aqui perto. Tá bom, que pena, tá? Uma das opções foi que nós pudéssemos ter tirado, você sabe, a nossa própria postura de risco já mudou, se você for perdendo o ônibus aqui, a sua postura de risco já mudou. O ônibus. Eles falaram que se eles estivessem fora da trajetória, eles poderiam ligar, porque, né, vai dar errado. Então, se eles tivessem que ligar isso aí, por algum motivo, de perda, eles teriam que ligar o motor por oito dias e eles teriam que voltar no asteroide cerca de dois anos depois. Então, eles falaram que eles não esperavam que fosse acontecer, de ter esse problema na propulsão. E se você quiser visitar outros asteroides, ela é ótima. Mas eles tiveram esse problema, mas não afetou a missão. O Ion, o Nexi thruster é um bom thruster, tem ótima performance. É só fazer certeza que a interface entre os thrusters e a spacecraft são propriamente designados. Já falaram que a interface é entre o propulsor e a espaçonave, que deu problema ali. Mas deu tudo certo com a missão, isso que importa. Descobri a equação do campo unificado que Einstein conseguiu responder. A equação do campo unificado Pedrão. Pedrão resolve tudo o universo, cara. Então, com isso, eles vão concluindo essa transmissão aí da NASA. A gente também vai concluindo a nossa. Quero agradecer a todo mundo que acompanhou aqui esse momento histórico, tá bom? Esse momento histórico. Então, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e clicar no sininho para não perder nada do que acontece neste canal maravilhoso. Acesse spaceorbit.com.br e pegue as nossas miniaturas, as nossas camisetas para você poder se vestir como um verdadeiro fogueteiro. Agora tem camiseta do ônibus espacial, tem camiseta da desmontagem, camiseta do Starship e muito mais, tá bom? Então, um beijo no coração de vocês. Muito obrigado e a gente volta agora no caso ali na volta da Soyuz da Estação Espacial. Beleza? Um beijo no coração de vocês e até mais. Tchau. Vamos lá. Agora é descansar. Preciso jantar que eu estou com fome. Falou! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.